Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos também. Presidente, que prazer vê-lo aqui conosco. Ficaram livres de mim há uma semana. Com a condução, com poesias, com músicas. É outro patamar, presidente. Obrigado, o Mengão ganhou ontem. Aí eu já não sei. Ganhou, golaço. 3 a 2. Bem, então, obrigado pelo carinho. Então, de novo, né? Nós vamos, na próxima semana, terça-feira, fazer uma reunião nossa, via Zoom, a partir de 9 da manhã, para que a gente possa discutir a regulamentação da Lei Complementar 178, ok? 9 da manhã, a partir da próxima terça-feira. Antes de darmos início aqui à pauta, eu queria, em relação à primeira mensagem, o Executivo mandou na segunda-feira, então, sanou a questão da remessa em relação ao TJ só, mas a ideia é que a gente receba hoje as emendas e retire de pauta para a gente aprofundar essa discussão, ok? Sr. Presidente, só uma questão de ordem sobre isso. Não, deixa eu abrir, Luiz. Já há 79 emendas, tá? É só para pedir à vossa excelência que, já que vai sair de pauta, o senhor faça uma audiência pública. Ok. Eu não vou definir agora a audiência, tá, Luiz? Não vou definir, mas a gente vai ouvir... A Defensoria quer falar, o AB quer falar, o próprio TJ quer falar, e aí depois a gente traz esse tema de volta. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 21 de abril de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 27ª sessão ordinária, que, iniciada às 12 horas e 52 minutos, encerrou-se às 15 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Então, Daniel Librelon. Pela ordem? Pela ordem, deixa o final, Daniel, pode ser? Pode ser. Mas antes de nós iniciarmos essa sessão, eu queria pedir a todos que a gente pudesse respeitar um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid, tanto no Estado do Rio de Janeiro, como no Brasil, como no mundo. Hoje é um dia difícil, eu perdi um amigo nessa madrugada, perdi um professor esse final de semana também, Cardim, professor de Paracambi, que fazia um papel bacana lá. Além de professor, era um militar e fazia também em Papai Noel. Muitas vítimas na cidade de Paracambi nos últimos dias. Então, eu queria pedir a todos que nós pudéssemos respeitar um minuto de silêncio. Presidente, eu gostaria de sugerir a vossa excelência que incluísse também nessa lista triste, infelizmente, o nome do professor Gilson Alves, professor da Escola Compositor Luiz Carlos da Vila, ali em Manguinhos, que faleceu nesse sábado com um tremendo sofrimento, porque ele estava sem medicação para intubação. Então, foi realmente bem sentida a perda do professor... Gilson, né? Gilson Alves. Gilson Alves. Obrigada, presidente. Presidente, eu gostaria também de incluir João Vick Jr., que foi subsecretário de esportes no meu governo, faleceu ontem de Covid também, infelizmente. Bem, vai aqui o nome do professor Cardim, o nome do querido Fábio. João Vick Jr. O nome do João também. Vamos respeitar um minuto lá, por favor. João Vick Jr. João Vick Jr. Bem, então vamos lá. Anuncio. Está vendo o número legal. Presidente, boa tarde. Bem-vindo de volta. Boa tarde. Deixa eu dar um início aqui aos trabalhos? Pois não. Deputada Marta, a excelência já fez a leitura da data da sessão anterior? Já sim, presidente. Por isso que eu comecei e iniciei. É porque a assessoria da mesa disse que eu não comecei. Eu disse que sim. Não é isso, deputado Luiz Paulo? 27ª sessão ordinária que se iniciou às 12h52 e terminou às 14h40. Lida e aprovada a ata, de novo, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia 21 de abril. Só para agradar a assessoria, porque eu cheguei em uma semana, vai que a assessoria briga comigo, né? Então, vamos à pauta e, ao final, eu deixo, tá, Alexandre? Pode ser? Gabriel Liberão também, que já pediu. Mas, mais uma vez, seja bem-vindo de volta. Obrigado, valeu. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4023 de 2021, de autoria dos poderes judiciários e executivo, mensagem 1 de 2021, que dispõe sobre as custas judiciais e a taxa judiciária no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e altera a Lei Estadual nº 3.350, de 1999, e o Decreto-Lei 5, de 1.975, e da outras providências, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Tributação e Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento de Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, pareceria pela constitucionalidade. Votem sempre parado, senhor presidente. Votem sempre parado, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, queria que o deputado Márcio Pacheco ficasse atento ao meu voto. O meu parecer, deputado Márcio Pacheco, é pela constitucionalidade com emenda. Foi superada a questão de que um projeto do judiciário, sob taxas, tem que ter duas assinaturas, no mínimo, de dois chefes de poder. Que a competência exclusiva do poder executivo e do poder legislativo, legislar sobre tributos. O judiciário não pode legislar sobre tributos. Quem diz isso é a constituição da república. Mas o judiciário tem o dever da correição nos cartórios e o judiciário administra o fundo do judiciário, criado pela lei 3.350 de 99. Daí termina outra mensagem, assinada pelo governador e pelo presidente do Tribunal de Justiça. Quanto a isso, vossa excelência tem razão. Mas eu queria dizer aqui que a lei 3.350 de 99, que chegou nessa casa, através do PL 850A de 99, chegou nessa casa em 29 do 12 de 99. E passou a entrar em vigor no ano seguinte de 2000. Foi a lei que criou o fundo, assinada pelo desembargador Manes e pelo então governador Garotinho. Posteriormente, no primeiro ajuste dessas taxas e dessas custas, se deu pelas leis 6369 de 12 e 6370 de 12, que chegaram a essa casa pelos PLs de 1852 de 12 e foram na data de 20 do 12 de 12 e veio um princípio nonagesimal. Porque chegou e foi aprovado em dezembro, foi em vigor em janeiro e ainda se contou os 90 dias do nonagesimal. Posteriormente, e muitos que estão aqui onde se lembrar, nós aprovamos as leis sobre o mesmo tema. 7.1.2.7 de 15, que chegou na casa pelo PL 1100 de 15, e a lei 7.1.2.8 de 15, que chegou na casa pelo PL 1131 de 15. Todos os dois assinados pelo chefe dos três poderes. E chegou e chegou em quando? Em 14 de dezembro de 2015. E veio também aprovado com o princípio nonagesimal. Ora, esta lei chega precocemente na casa, nós estamos no mês de abril. Estou só julgando forma, não estou entrando em médio. Chega em abril. O usual, se você descontar o nonagesimal, dezembro, novembro, outubro, o ideal era chegar em setembro para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2022. Cumpriria o princípio da anterioridade e o princípio nonagesimal. Então, exatamente, busquei todos os padrões desde 1999, para dizer que estou votando pela constitucionalidade com uma única emenda. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022. É o voto, seu presidente, para cumprir o princípio constitucional da anterioridade. Da anualidade, podendo ser também da noventena, porque não está criando nada novo. Senhor presidente, aumento de carga tributária está sujeito ao princípio da anualidade e também na noventena. Todos os dois. Mas como estamos longe do final do ano, nesse caso específico, cabe só o princípio da anualidade. Pela ordem, presidente. Só para apontar que eles estão inovando sim, tá? Eles estão criando um monte de coisa. Senhor presidente. Olha só. Nós estamos escolhendo a CCJ, os pareceres. Como eu falei no início, nós vamos tirar de pauta, vamos ouvir a OAB, vamos ouvir todo mundo. Fiquem tranquilos. Então, para emitir parecer, deputado Rodrigo Bacelar, está um a um. Vamos lá. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, o voto com... O relator foi o deputado Márcio Pacheco. Isso. Voto com o relator, presidente. Dois a um. Deputado Carlos Mink. Presidente democrático rubro-negro. Excepcionalmente, eu voto com o deputado Luiz Paulo. Excepcionalmente é boa. Deputado Rosenberg Reis. Sr. Presidente, vou acompanhar o relator, Márcio Pacheco. Três a dois. Mas eu quero dizer aqui com vossa excelência que eu estou de gravata nova, que eu ganhei de presente. Vossa excelência. Deputado Maxi Lemos. Deputado Maxi Lemos. Deputada Mônica Francisco. Eu, entendendo que a questão é incidental, mas acompanho o voto do deputado Luiz Paulo. Três a três. O deputado Maxi pediu lá com a palavra o deputado Maxi. O relator, Sr. Presidente. Quatro a três. Sem prejuízo de discutirmos essa questão que o Luiz Paulo levantou nas emendas. Temos mais de 110 emendas já. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, vou inovar no meu voto e vossa excelência vai me dizer se eu regimentalmente cumpro o regimento. Ou inovar, acredito que eu não sei. Se eu estou a medir, nós vivemos em plena pandemia. Não é hora de falar. Eu vou insistir. Vou votar contrário, mas com uma emenda. Não dá. Vossa excelência tem que votar favorável com emenda. Sr. Presidente, eu antes perguntei ao senhor porque... Então, eu estou respondendo, vossa excelência. Se é contrário, é contrário. Eu acato a sua decisão. É que eu não li nada no regimento interno, nem vi acontecer nesse tema nenhum contrário com emenda. Mas eu acato, porque eu só levantei a questão antes. Divergência, presidente. Voto divergência. Não acabei o voto. Ah, tá. Tudo bem. Mas já dizendo que eu vou divergência. Vamos, Luiz. Então, senhor presidente, já que eu não posso contemporizar, vou dar meu voto contrário. Sim. Aqui é diante, presidente. Então, não vou poder abrir divergência. Voto divergente vai sim. Voto divergente, deputado Márcio Pacheco. Não, não vou nada, presidente. Então, um a um, Alexandre Freitas, como vota, vossa excelência? Eu voto contrário. Então, muito bem. Dois a um. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu recebi muitas manifestações do gabinete e quero acompanhar aí a decisão do deputado Luiz Paulo, porque entendo que esse não é o momento para se pensar em majoração de tributos. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputada Zeidã. Deputada Zeidã. Deputado Rosenberg Reis. Está 3 a 1, tá? 3 contrário. Presidente, acompanha o voto do relator Márcio Pacheco. 3 a 2. Deputado Marcelo Cabelereiro. Senhor presidente, só uma questão de ordem para corrigir. O deputado Márcio Pacheco não foi o relator. Não, não, não. Está 3 a 1, relator vossa excelência. A favor do relator. Não, não. Vou acompanhar, presidente, questão de ordem. Acompanha o voto do Márcio Pacheco. É isso mesmo. 3 a 2. Só que ele não foi o relator aqui. Sina CCJ. Mas aqui é o deputado Luiz. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Eliomar Coelho. Não consegui falar, mas deixei uma mensagem para vossa excelência. Está sem som, Eliomar. Deputado Eliomar Coelho. Eleomar, está sem som. Seu som está fechado. Favorável ao relator, o contrário ao relator Luiz Paulo. Favorável ao Luiz Paulo. É isso, Eliomar? 4 a 2. Ok. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelá. Deputado... Acompanhe o parecido da CCJ, senhor presidente. Abre a divergência, senhor presidente. Voto divergente, deputado Luiz Paulo. Eu voto contrário. Ok. Não, mas vou ser ele... Ah, ok. Deputado... Márcio Pacheco. Presidente. Márcio Pacheco. Acompanhe o relator, deputado Rodrigo Bacelá. 2 a 1. Já, já, Samuel. Deputado... Eu quero cumprimentar. Saudade, Samuel. Eu quero cumprimentar o seu retorno, tá? Obrigado, meu irmão. Grande abraço. Saudade também. Também. Deputado Anderson Moraes. Boa tarde, presidente. Acompanhe o voto do deputado Luiz Paulo. 2 a 2. Deputado Eleomar Coelho. Oi, fala. Vossa Excelência acompanha o voto do Luiz Paulo. Vota com o Luiz Paulo. É isso, deputado Eleomar? 3 a 2. Deputada Zeidã. Deputada Zeidã. Deputado Charles Batista. Deputado Charles Batista. Está sem som, Charles. Eleomar agora tem som, mas já votou. Já votei. Com voto divergente. Deputado Charles. Eu agora não estou vendo o Charles mais, mas ele estava na tela até um minuto atrás. Até alguns segundos. Está me ouvindo, Charles? Deputada Marta Rocha. Eu vou acompanhar o voto divergente do deputado Luiz Paulo. 4 a 2. Com os pareceres emitidos, eu queria fazer um compromisso. Vamos discutir. Deixa eu cantar a segunda mensagem. Discutimos todas. Pode ser? Eu quero discutir, presidente. Ok. Eu também quero discutir. Ok, presidente. Presidente, voltei a terça. Nada sobre o senhor presidente. Um instante, por favor. No momento da discussão, aí eu vou abrir. Anuncio, em regime de urgência, em discussão, o único projeto de lei 4024 de 2021, de autoria do Poder Judiciário, mensagem 02 de 21, que altera o caput do artigo 9º da Lei 4.620, de 11 de outubro de 2005, e o caput dos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º da Lei 5.775, de 29 de junho de 2010, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Servidores Públicos de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Pela Constitucionalidade, senhor presidente. Não, pela Comissão de Servidores, é favorável ou contrário? Favorável, presidente. Desculpa. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Acompanhe o parecer da CCJ, senhor presidente. Agora sim, com os pareceres emitidos, já haviam pedido o deputado Luiz para discutir, e o deputado Alexandre. Renata pediu, mas... Eu também. Renata, Adriana... Para discutir o 4023, presidente. Os dois, vamos discutir os dois. É, eu quero me inscrever também. Então vamos lá. Estão escritos Luiz Paulo, Alexandre Freitas, Renata Souza, Adriana... Serafine. Sélia, presidente. Sélia, Serafine. Valdeque. Valdeque. Sem prejuízo de anotarmos mais outros parlamentares. Filipe Peixoto, presidente. Filipe Peixoto. Nós vamos até as 14 horas, tá? Deputado Luiz, com a palavra, por favor. Senhor presidente, rapidamente, primeiro o PL 4024 de 21, que estabelece novas regras, alterando o artigo 9 da lei 4.620, de preenchimento de carros comissionados no âmbito jurisdicional do Tribunal de Justiça. O que pretende esse projeto é dar oportunidade que o funcionário aposentado num cargo comissionado, no ato de se aposentar, possa continuar do exercício desse cargo. E dividiu o Poder Judiciário, um número emprílico, que 70% ficam exclusivos de funcionários ativos. E, até 30%, poderia ser preenchido por funcionários inativos. Então, eu não verifiquei nenhum óbvio para que esse projeto pudesse continuar. porque, no meu entendimento... Mário... Oi, oi. Senhor presidente, cadê a minha voz? Tudo falando. Olha só. Coronel Salema, seu som está aberto. Salema, seu som está aberto. Continua aberto. Vamos garantir a palavra ao deputado Luiz. Senhor presidente, continua. E com um abraço para o coronel também. Muito obrigado. Coronel tem que ter disciplina, coronel. Fecha esse som, senhor coronel. Olha só. Mas, continuando. Então, em princípio, eu não verifico que isso traga nenhum aumento de despesa. Então, não te criamos nenhum obstáculo a esse projeto e acho que ele pode continuar respeitando as emendas. Pô, agora o 40, 23 e 21. Acho que a condução do presidente Andrés Siliano é positiva. É positiva. O projeto recebeu, salvo erro de memória, mais de 70 emendas. Até agora, 110, Luiz. 110 emendas. Ele sai de pauta. Afirmou que vai ouvir a OAB, que está muito contrária a esse projeto, vai ouvir a defensoria e, seguramente, outros segmentos e o próprio Poder Judiciário. E, depois de ouvir essas três instâncias, decidirá sobre a realização de uma grande audiência pública ou não. Decidirá não quer dizer que vai fazer, sim ou não. Eu acho que é um bom caminho. Verifico que a questão da constitucionalidade foi superada. Mas é insuperável, insuperável o princípio da anualidade. Esse projeto só pode viger em 1º de janeiro de 2022, porque aumenta tributo, inclusive cria itens novos. Então, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Isso é jurisprudência firmada nos tribunais e na própria casa. Na casa, como eu citei, em cinco leis, 3.350 de 99, 63.69 de 12, 63.70 de 12, 71.27 de 15 e 71.28 de 15. Se vai entrar em vigor no ano que vem, por que discutir este aumento, que são cerca de 80 itens, são 80 itens que serão reajustados e que vai produzir uma correção média. É difícil saber a correção, porque você teria que ponderar os volumes arrecadados por cada um desses 80 itens. Mas eu estimo que seja superior a 20%. Por quê? Porque seria a variação de 2015 para 2021 entre a UFIR e o IPCA. O IPCA cresceu mais de 25% do que a UFIR. Em plena pandemia, não é tempo político de discutir nenhum reajuste, principalmente se for entrar em vigor em 2022, como diz a Constituição. Então, seria um projeto para voltar à pauta, possivelmente em setembro, e aí o quadro pandêmico estaria mais claro, e também se deu tempo para se aprofundar, receber todas essas partes e, piçal, ao palante do presidente, se marcar também uma grande audiência pública. Então, foi isso que fundamentou o meu voto, tanto na CCJ, quanto nas comissões de tributação e orçamento, e acho que é um voto ponderado para a gente encontrar, como dizia o filósofo, Láutizé, deputado André Silva, um livrinho de cabeceira que eu li há quatro décadas atrás, chamado O Caminho do Meio. E o meio aí não é o meio do central, não, deputado André Silva. O meio aí é a verdade. Os extremos são sempre muito agrestos, e o caminho do meio é o caminho mais interessante para resolver os dilemas que a vida nos apresenta. E esse é um dos meios. Muito obrigado, presidente. Deputado Alexandre Freitas. Obrigado, presidente. Presidente, acho que quase toda semana a Lerge se põe a discutir medidas para combater a pandemia, para tentar aliviar um pouco do sofrimento do cidadão fluminense. Então, confesso que eu recebi esse projeto com bastante espécie, ou seja, bastante espanto, vendo que o judiciário, nesse momento de exceção, onde todo mundo vem sofrendo, quer restringir o acesso do cidadão fluminense por meio de majoração e criação de multas, majoração de taxas judiciais e criação de multas, ele quer restringir ainda mais o acesso do cidadão fluminense ao judiciário. Lembrando que a prestação do serviço jurisdicional nada mais é do que um serviço público como qualquer outro. E aí tem algumas coisas que chamam a atenção, porque ele não só é inconstitucional em alguns pontos, como também é ilegal em diversos pontos. Por exemplo, o artigo 1º desse projeto calterá o artigo 13, parágrafo único. O PL busca impor ao litigante, além do pagamento dos honorários periciais e das custas processuais regulares, um valor referente às custas periciais de 1% sobre o valor dos honorários periciais, que serão revertidos em favor do fundo gerido pelo TJ. Esse artigo, em especial, amplia as custas já previstas, estabelecendo uma nova modalidade de custa judicial que possui a única função de encabecer o processo e gerar recurso para o fundo bilionário do Tribunal de Justiça. Outro, multa por contumácia e improbidade processual. Além das multas por litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça, que já são previstas no nosso Código de Processo Civil, o Tribunal de Justiça pretende criar mais duas formas de multar o litigante. E quando eu digo litigante, é o cidadão que ingressa em juízo, que inexistem no nosso ordenamento jurídico, ou seja, é uma espécie nova que não existe nenhuma previsão em norma federal, quer se criar aqui no Estado do Rio de Janeiro, essa multa por improbidade processual. E, obviamente, que esses valores serão novamente revertidos ao fundo bilionário do Tribunal de Justiça. Ou seja, além de criar um conceito de improbidade processual inovando no nosso ordenamento, a prescrição cria uma nova forma de multar o do cidadão litigante por deixar de movimentar incidente processual ou eventual recurso. Ou seja, o juízo poderá aplicar a sanção pecuniária caso a própria parte não dê andamento ao processo, mesmo que o procedimento processual ele é regido pelo princípio do impulso oficial. O que isso quer dizer? A norma através da qual a obrigação de dar andamento ao processo é do Estado e não do cidadão. Além disso, as sanções pecuniárias, como disse, vai ser revertida... Aliás, ele cria uma sanção pecuniária que é matéria privativa da União. O Tribunal de Justiça e a gente não pode, ou seja, a LERJ, ela não pode legislar sobre multa processual. Multa processual é uma matéria do Código de Processo Civil, é uma matéria processual reservada à lei federal. A única coisa que a gente pode endereçar são taxas. Mas o que chama a atenção é que o Tribunal de Justiça ele quer reverter a lógica. Quem deve dar andamento é o judiciário e não a parte necessariamente. Essa é uma obrigação inerente. Obviamente que a parte tem suas obrigações, mas ela não pode ser prejudicada por conta disso. Ou então vamos propor também a previsão de multa para o juiz que não cumpre os prazos processuais, que é a coisa mais normal dentro do nosso tribunal. Vamos também punir os serventuários que não tomam os atos de ofício que deveriam ser tomados com a celeridade que o cidadão precisa? Eu acredito que o judiciário não vai ter essa propensão em multar os seus pares por conta da inércia. Multa por pedido de gratuidade indeferido. O tribunal pretende estabelecer condenação e multa para o litigante que tiver o seu pedido de gratuidade de justiça indeferido. E também revertendo esse dinheiro ao fundo do tribunal. Além do cidadão litigante ver indeferido o seu pedido de justiça gratuita, ou seja, ele já recebeu uma derrota dentro do judiciário, através da análise do caso concreto pelo juízo, poderá também sofrer multa pelo pedido incorreto. Ou seja, caso o juiz entenda que o cidadão pediu de forma equivocada, ele teria aí um campo para poder multar o cidadão, não bastando apenas que ele tenha o seu pedido de gratuidade negado. Estamos aí também diante de mais uma matéria reservada à lei federal, porque cria uma multa e não tem nada a ver com taxa judiciária. Dobras de custas. O PL diz estabelecer dobras de custas judiciárias para determinados casos, como causas de grande complexidade. Crimes empresariais, licitatórios e contra a ordem financeira e tributária, além de litigantes contumazes e outras hipóteses em que o tribunal, através de resolução, entenda necessárias. A prescrição é absolutamente contrária ao princípio da isonomia processual, de modo que trata de forma diferente cidadãos envolvidos em determinadas causas. Além disso, permite poder judiciário estabelecer outras formas de dobra de custas sem a necessidade de que passem pelo crivo desta casa legislativa. E aí questiona-se, o que seria para um juiz causas de alta complexidade? Seria um ato totalmente discricionário do juízo? O tamanho da insegurança jurídica que a gente vai criar para o cidadão fluminense é gigantesco. Agora, essa é a que me chamou mais atenção ainda pelo absurdo... Pelo absurdo legislativo. Para concluir, por favor. Custas judiciais... Terminando já, presidente. Custas judiciais em pedido contraposto. O pedido contraposto, para quem não sabe, é aquele pedido que o réu, em sede de juizado especial, ou seja, juizado especial que, por lei federal, é uma instância gratuita por conta da baixíssima complexidade dos seus processos. Então, o cara foi processado no juizado especial, ele faz um pedido contraposto, ou seja, ele ingressa também com um pedido contra o autor da demanda. E aí, o tribunal está querendo desvirtuar a lógica da lei federal, que preconiza a gratuidade nesses procedimentos, desvirtuando completamente a lógica dessa gratuidade. E também o princípio da isonomia, porque ele impõe uma taxa ao réu e uma taxa que não é imposta ao autor. Ou seja, está se criando ali uma taxa judicial num processo gratuito. E aí, a gente até pode debater a imposição de homens sucumbenciais por conta de honorários, a parte que é derrotado, mas isso também é matéria federal e eu advogo por isso. Eu acho que, de fato, o juizado especial hoje incentiva demandas totalmente irresponsáveis, mas não é violando a lei federal que a gente vai mudar isso. Para concluir, por favor. Então, o que eu vejo nesse projeto do Poder Judiciário é, primeiro, uma impertinência diante do momento que a gente vive. Não é verdade que o Judiciário do Rio de Janeiro é um dos mais baratos. Ele é um dos mais caros. Ele pode ser barato para ingresso, mas ao final do processo, como aqui no Rio de Janeiro, diferente de outros estados, você tem que pagar custas, taxas judiciárias para praticamente qualquer ato que o Judiciário faça, ele, ao final, ele fica muito caro. A parte que é sucumbente e a parte que está demandando, principalmente em relação à perícia... Deputado Alexandre, por favor, deputado. Para concluir, por favor. Para concluir, presidente. Mas o que eu queria dizer, presidente, é que esse fundo do Tribunal de Justiça, somente em dezembro de 2020, arrecadou 138 milhões de reais. 138 milhões de um fundo bilionário de mais de um bilhão de reais e que a sua utilização não se presta em melhorar o serviço judiciário. Se presta a fazer reforma em prédio, a pagar despesas de capital ou de custeio, obviamente, exceto aquelas de fone de pagamento no quadro de pessoal. Mas que nós sabemos... Deputado Alexandre, eu vou tirar a palavra de Boa Excelência, deputado, para concluir, por favor. Para concluir, é com certa indignação que eu vejo essa proposição que afronta o acesso do cidadão fluminense ao judiciário, que deveria, sim, ser mais barato. Obrigado, presidente. Deputada Renata. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estamos vendo com o projeto de lei 4023 de 2021, é um total abuso, inclusive, de poder no que tange à necessidade a qualquer cidadão ao sistema de justiça. É importante dizer a inadequação social dessa proposta que coloca aí a tentativa de majorar ainda mais as custas judiciais. A gente sabe que o sistema de justiça ele é pouco democrático no que tange já ao acesso, no que tange às pessoas poderem costurar ações judiciais de maneira concreta na sociedade. Isso já é, por si só, uma dificuldade que a gente encontra não só na classe média, em especial, também nas classes mais pobres. Senhor presidente, a gente está vivendo um momento de pandemia, onde as pessoas não têm o que comer, não têm onde morar, não têm sequer acesso à vacina na sua concretude. E a gente está vendo o poder judiciário completamente insensível ao momento social que estamos vivendo. Isso é gravíssimo. Isso demonstra, senhor presidente, uma falta de prioridade nesse momento em que a população clama por solidariedade, clama pela possibilidade de sobreviver diante de uma pandemia que desafiou e desafia a humanidade, que coloca, em especial, a população mais pobre, que vive nas favelas, nas periferias, numa situação ainda mais grave, uma população que não tem acesso a emprego e renda, uma população que sequer tem acesso a água boa e de qualidade. Senhor presidente, o que a gente está discutindo aqui sobre o aumento das custas judiciais é completamente absurdo. Isso demonstra, inclusive, não só a falta de sensibilidade, mas isso demonstra também a falta de humanidade do Poder Judiciário em mandar para essa casa nesse momento em que a gente tem os mais altos índices de mortalidade diante de uma pandemia, onde nós temos o maior índice, inclusive, de mortalidade cotidiana no nosso país, chegando a quase 4 mil, a gente já está quase batendo a 380 mil pessoas mortas no Brasil, no Rio de Janeiro já são cerca de 42 mil pessoas mortas na cidade do Rio de Janeiro, já ultrapassamos as 22 mil mortes, ou seja, estamos no momento em que a vacinação tem um recuo porque não temos vacina o suficiente para vacinar a nossa população brasileira, sequer com a primeira dose, ou seja, estamos vivendo num momento de crise humanitária, econômica e social. Então, portanto, todos os órgãos públicos, todas as instituições do Estado Democrático de Direito têm que ter uma prioridade para salvar, guardar a vida da nossa população e não fragilizá-la ainda mais diante de aumento de qualquer tributo, qualquer tributo. Nesse momento, a gente discutiu nessa casa o quanto que era importante a gente inviabilizar, por exemplo, o corte de luz, o corte de água, o corte de salário para a população e, nesse momento, o judiciário resolveu aumentar as custas judiciais. Isso é completamente inapropriado, desproporcional e desumano. Eu acho que é muito importante que essa casa verifique a gravidade do momento que todos nós estamos vivendo e a insensibilidade do Poder Judiciário impropor isso nesse exato momento. Quero também, senhor presidente, dizer aqui que não só estamos sensíveis às reivindicações da população que já tem uma dificuldade no acesso à justiça, no acesso ao direito de promover qualquer ação, mas que, uma vez inviabilizado, senhor presidente, qualquer tema na própria justiça, porque as custas são extremamente altas, já são altas, a gente vai ter as pessoas resolvendo os seus problemas nas ruas. A gente vai ter um problema concreto quando as pessoas tiverem que resolver olho por olho, dente por dente, porque não tem como acessar a justiça nos seus problemas que são resolvidos via justiça. Então, a gente causa um caos social com o aumento dessas custas, para além de ser, pois não, senhor presidente, para além de ser completamente absurdo. Eu tenho aqui em mãos, senhor presidente, uma nota técnica enviada pela Ordem dos Advogados Brasileiros e, em especial, tivemos, inclusive, o cuidado de conversar com o presidente da OAB do Rio de Janeiro e temos aqui em mãos uma nota em que a gente tem no último parágrafo e eu gostaria de destacar para que todos nós pudéssemos perceber o assinte ao Estado Democrático de Direito. Evidencia-se, pois, a inviabilidade da proposta de vinda do PL 4023 de 2021, cuja eventual aprovação significará que a gama de direitos subjetivos dos cidadãos fluminenses ficará desamparada do efetivo acesso à jurisdição dada a onerosidade expressiva, excessiva e desproporcional estabelecida pelo regime de custas e infragrante prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional. Cuida-se, portanto, de grave atentado ao sistema de proteção judicial efetiva, elemento essencial do Estado de Direito. É nesse sentido, senhor presidente, que eu peço a vossa excelência e faço aqui coro junto ao deputado Luiz Paulo que possamos fazer uma audiência pública para debatermos esse tema com transparência, com a qualidade que precisamos diante já de uma situação de vulnerabilidade social, onde temos pessoas passando fome, passando sede, morrendo sem o kit tubação, com requintes de crueldade dentro dos próprios hospitais, onde a gente precisa ter como prioridade salvar a vida e não aumentar a impossibilidade de acesso ao direito e de acesso à justiça. Então, senhor presidente, agradeço demais a possibilidade de discutir esse tema, mas acima de tudo peço a todos os deputados e deputadas que tenhamos uma sensibilidade social, política e humana nesse momento. Esse projeto é um assíntio na nossa sociedade. Muito obrigada, senhor presidente. Quero, antes de passar a palavra para a deputada Adriana, nós aprovamos sancionada, salvo engano, em 21 de março do ano passado, a lei que proibiu o corte da energia, água, gás. Nós ganhamos aqui, no TJ, o escritório do ex-ministro Ayres de Brito recorreu para o STF, conseguiu uma liminar, mas uma lei depois de maio, quase que ípcilítere igual a nossa do estado de Roraima, que o relator, a relatora foi a Carmen Lúcia, já foi ao pleno e essa lei está valendo para o estado de Roraima. Então, é uma lei quase que idêntica à nossa, que foi já apresentada no 17 de março e sancionada em 21. Então, a gente espera que quando for ao plenário também que a nossa lei possa ter o mesmo resultado do estado de Roraima. Com a palavra, a deputada Adriana. Senhor presidente, primeiro manifestar aqui a minha alegria em tê-lo de volta às conduções dos nossos trabalhos. E depois, seu presidente, queria dizer o seguinte, na minha opinião sincera, esse projeto não tinha nem que estar em pauta. Eu não acho que ele tinha que nem ter audiência para ser discutido. Eu acho um escárnio com a população do Rio de Janeiro que isso esteja sendo cogitado, sequer cogitado. O meu colega de bancada, meu amigo Alexandre Feito, já discorreu aí sobre todas as inconstitucionalidades e despropósitos técnicos a respeito do projeto. E eu venho dizer o seguinte, se tem um poder que não precisa de dinheiro, é o poder judiciário. Tem o doodécimo que está mentindo, tem receita própria. A liderança, a nossa liderança está até fazendo uma pesquisa que as nossas custas aqui no Rio de Janeiro são uma das mais caras do país. Então, eu não posso deixar de me manifestar com relação a isso aqui, manifestar o meu inteiro, minha indignação da gente estar até perdendo tempo discutindo um aumento de taxas judiciais, enfim, em meio à pandemia, em meio a uma crise onde todas as pessoas praticamente estão sofridas, cortando na carne, empresários, pequenos empreendedores, como a minha colega que eu admiro muito, Renata, acabou de falar, a sociedade, as camadas mais simples, mais vulneráveis da sociedade e a gente discutindo aqui um aumento de taxa, de tributo para o poder legislativo, para o poder judiciário. Isso é o fim do mundo nesse momento. Obrigada, senhor presidente. Eu acabei de falar em relação à nossa lei lá de março, mas, na verdade, ela não, ela continua valendo. Ela está, para ir ao plenário, fui informado aqui que a primeira decisão não era contrário à lei, e sim em relação ao prazo do PGR. Então, a nossa lei que impede o corte está valendo e se estão cortando, vamos fazer algo de imediato. Deputado Flávio Serafini, por favor. deputado André Serafini, presidente, por gentileza. Já, já. Vamos ouvir o Flávio. Presidente, senhor presidente, deputados, deputadas, em primeiro lugar, boa tarde, presidente, bom tê-lo de novo aqui junto conosco, conduzindo os trabalhos, e conduzindo os trabalhos já numa matéria tão importante. esse projeto de lei encaminhado através de mensagem do Poder Judiciário, projeto de lei número 4023-2021, dispõe sobre as custas judiciais e a taxa judiciária no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, ele é um projeto muito importante, muito importante e muito ruim, muito importante porque ele tem um impacto tremendo no que diz respeito ao acesso à justiça. Ele aumenta praticamente todas as taxas do judiciário, o valor das custas judiciais, impõe multas, impõe novas obrigações que fazem com que as taxas do judiciário passem a ter cada vez mais uma natureza arrecadatória, ou seja, o pagamento das taxas judiciais pela proposta que vem do judiciário deixa de ser um pagamento de custas processuais e passa a ser um pagamento para ampliar a arrecadação do poder judiciário. O impacto disso num momento de crise na economia, de perda de poder de renda, de perda salarial da população é que uma parte das pessoas não vai poder mais acessar a justiça mesmo quando tendo seus direitos violados porque além de ter que pagar advogado, terão que pagar também custas judiciais cada vez mais altas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, o projeto ele é ruim, ele tem aspectos graves de inconstitucionalidade porque ele cria obrigações de pagamentos de taxas que não estão previstas na legislação federal e que, portanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não poderia criar por conta própria e ao majorar outras taxas já existentes no Judiciário cria uma discrepância inclusive com outras unidades da Federação. Um projeto como esse sendo aprovado ele pode criar uma distorção entre a possibilidade do acesso à justiça no Estado do Rio de Janeiro e em outros estados sem dúvida nenhuma ter um impacto na nossa democracia. O acesso à justiça é um pilar fundamental da democracia. da garantia dos direitos dos cidadãos. Ao você criar empecilhos financeiros para esse acesso à justiça você, sem dúvida nenhuma, está, de alguma forma, limitando o acesso à justiça e, portanto, limitando a nossa democracia. E aí o projeto ainda cria uma multa para quem buscar a gratuidade no acesso à justiça de forma indevida. Ou seja, ele cerca de todos os lados para obrigar o cidadão a ter que pagar cada vez mais para buscar a garantia dos seus direitos. Porque quem acessa a justiça está buscando a garantia dos seus direitos. Então, é um projeto... Permite uma parte, Flávio, depois, por favor. Quem não merece prosperar garanta uma parte do deputado Alexandre Freire. Flávio, parabéns aí pela exposição. Como você mesmo disse, o acesso gratuito à justiça, caso a parte entre de forma equivocada, ela já sofre uma sanção que é pagar as custas processuais que passam a ser devidas. Então, não tem cabimento algum você criar uma multa por conta do indeferimento do pedido de gratuidade. E lembrando que multa é matéria processual, como você bem afirmou na sua explanação, não pode ser tratada em lei estadual. Um ponto que chama a atenção é que quando eu apresentei o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes lá em Brasília, eu tive que abrir firma e fazer o reconhecimento. Sabe quanto eu gostei lá, Flávio? Centavos. Aqui no Rio, você não consegue abrir firma e reconhecer firma por menos de 50 reais. então as custas cartorárias e as custas judiciais impostas pelo Tribunal de Justiça no Estado do Rio de Janeiro elas já são muito caras. E como você bem disse, a gente está tratando aqui de acesso à justiça, um direito fundamental em que o judiciário está querendo cercear esse direito. E o argumento dele é absurdo. Ele quer dizer que os processos estão demorando muito, então eu vou impor o ônus ao cidadão por conta da minha amorosidade. É absurdo. Parabéns pela explanação, deputado. Nada, tão raro a gente concordar que eu até permitisse a parte do deputado para que a gente tivesse essa oportunidade. E eu concluo, presidente, destacando que nessa questão da gratuidade mesmo, nem se trata só de criar uma multa, mas criar uma multa que pode chegar a 10 vezes o valor. Então, significa o quê? Significa, na verdade, você fazer uma penalização que pode levar ao constrangimento, ou seja, fazer com que as pessoas acabem não entrando com as ações judiciais, o que, sem dúvida nenhuma, seria enfraquecer o acesso à justiça. Por fim, eu quero destacar que o judiciário não se financia somente disso. O judiciário já recebe uma parte do orçamento público. Não tem porquê hipertrofiar uma sanha arrecadatória das custas judiciais, o que vai dificultar muitíssimo o exercício da democracia que se dá também através do acesso à justiça. Então, a nossa posição é contrária a esse projeto. É importante ouvir o poder judiciário por que eles estão apresentando um projeto dessa natureza tão negativa para a população para que a gente possa, com tranquilidade, tomar uma decisão definitiva que, na minha avaliação, nesse momento, tem que ser de não permitir que esse projeto prospere. Próximo deputado escrito, deputado Valdéio Carneiro. Deputado André Siciliano, bem-vindo de volta. Eu quero fazer a discussão, mas, em homenagem ao seu retorno, serei breve, porque muitas intervenções que me antecederam já abordaram os pontos que eu queria desenvolver. São duas mensagens discutidas em bloco. A segunda mensagem diz respeito à, digamos, reestruturação de carros na estrutura do quadro único de pessoal do Judiciário, enfim, e o deputado Luiz Paulo já explicou, aumentando em mais 5%, portanto, chegando a 80% o provimento de carros em comissão para servidores ativos e inativos do Poder Judiciário, portanto, é uma mensagem palatável. A mensagem que suscita muita controvérsia é certamente a 4023 de 2021, que não apenas aumenta valores das custas judiciais, como também inova, introduzindo obrigações novas e com isso dificultando em boa medida o acesso à justiça, sobretudo para aqueles e aquelas mais vulnerabilizados socialmente. e isso significa perturbar o já muito perturbado funcionamento do Estado Democrático de Direito no Brasil. Vou dar apenas um exemplo, para eu entrar nos aspectos concretos, dar apenas um exemplo. Neste momento em que debatemos, deputado André Siliano, eu até mandei a mensagem para o prefeito de Campos e conversei com o secretário de Polícia Militar, há um movimento complexo em Campos que envolve cerca de 500 pessoas de aproximadamente 100 famílias, o município de Campos desde o ano passado não vem pagando aluguel social a essas famílias que foram despejadas, portanto, André, das casas em que estavam, ocuparam o condomínio do Minha Casa Minha Vida que estava pronto, estava vazio e hoje estão na iminência de serem despejados novamente. Então, certamente um fato como esse gravíssimo em plena pandemia para aumentar ainda mais a população em situação de rua vai suscitar questionamentos judiciais, mas quanto mais a justiça estiver inacessível, mais dificuldade terão os pequenos, os mais empobrecidos, os mais vulnerabilizados disputarem os seus direitos no Poder Judiciário. Por isso, eu considero essa mensagem absolutamente inadequada, incompatível com o momento que nós estamos vivendo e é muito importante, como V. Exª já anunciou antes da discussão da matéria, ter um momento, não sabemos ainda qual será o desenho, se audiência, se reunião em colégio de líderes, enfim, ou um outro formato, mas para ouvir o Poder Judiciário, para ouvir a OAB, para ouvir a OAB, para ouvir a Defensoria Pública do Estado, é muito importante que a gente possa, penso eu, conter nesse momento esta, como o Flávio falou, esta desnecessária, sem a arrecadatória por parte do Poder Judiciário, nesse momento tão difícil da vida do povo fluminense. Por isso, não quero entrar nos detalhes dos aspectos, eu fiz várias emendas, mas fazer uma discussão mais geral sobre a inoportunidade, e a impertinência à falta de sintonia com o momento que nós estamos vivendo que representa essa mensagem do Poder Judiciário. Era só isso, André. Próximo orador, deputado Felipe Peixoto. Presidente, novos deputados, primeiramente, o presidente André Bonrevelo novamente presidindo a nossa sessão, muito já foi dito pelos demais deputados aqui, mas eu gostaria de complementar, especialmente, por conta da justificativa desses projetos, que tem como objetivo diminuir o volume de processos que hoje tramito no Judiciário, permitindo, dessa forma, uma agilidade maior, estimulando, especialmente, a conciliação. A justificativa vem falando muito sobre isso, mas, infelizmente, ao longo do projeto, a gente vê que esse fortalecimento das conciliações e da toda parte que possa ser executada de forma extrajudicial, ou até mesmo as conciliações antes de ser promovida a ação, infelizmente, não estão colocados no projeto. No projeto. Nós apresentamos diversas emendas a esse projeto. Confirma lá. Queria dizer, gostaria de dizer para a vossa excelência que é assertivo essa decisão de tirar de pauta e permitir que a gente possa discutir de forma mais profunda o projeto de tanta importância num momento tão difícil que a gente vive no nosso Estado, no nosso país. Tenho certeza que, após ouvir a OAB, a Defensoria e o próprio Judiciário, a gente vai ter oportunidade de se aprofundar mais em cima desse projeto e aprimorá-lo e decidir se a gente deve dar seguimento ou não a essa iniciativa do Poder Judiciário. Então, só complemento aqui a fala dos demais deputados que me precederam aqui na certeza que a gente vai conseguir encontrar aqui uma solução para esse projeto que está sendo apresentado pelo Judiciário. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Felipe. Eu quero chamar a atenção de todos os presentes porque até o presente momento nós recebemos 110 emendas ao primeiro projeto. Eu quero fazer um compromisso com vocês de ficar esse projeto até o dia de amanhã às 15 horas, perdão, às 14 horas para receber de emendas. Mas, em relação ao 4024, ele não recebeu nenhuma emenda. Então, eu queria votar porque isso eles estão reservando os próprios cargos para os servidores dele. Eu não vejo nenhum problema. Pode ser dessa forma? Então... Presidente, eu gostaria de me escrever para falar também do projeto do Judiciário, por gentileza. Não tinha mais nenhum orador escrito, então, deputado Dionísio, para encerrar... Não, presidente, eu estava inscrita. A excelência não falou ainda, Célia? Não, não falei, presidente. Estou vendo todo mundo falar e eu acho que até outros que estavam lá. Não, a vossa excelência era depois da deputada Adriana, foi erro meu, tá bom? Então, com a palavra a deputada Sérgio, em seguida... Está desculpado. Em seguida, a deputada Dionísio. Foi um elogio da elegância. Obrigado. Pois é, pois é. Então, boa tarde, presidente, colegas deputados e deputadas. Eu não poderia aqui deixar de me manifestar, em especial, com relação a essa questão do projeto de lei 4023-2021, porque muitas foram as mensagens recebidas de colegas advogados com relação à preocupação à mensagem que chega a esta casa. A questão da constitucionalidade dele é da inconstitucionalidade desse PL é intransponível, porque o artigo 22, inciso primeiro da Constituição Federal, diz que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, e este PL traz no seu bojo artigos que adentram justamente em matéria processual, como já foi dito por colegas que me antecederam. E isso vem marcado muito claramente justamente nas justificativas que foram apresentadas quando fala o acesso abusivo à justiça ofende outras duas cláusulas constitucionais quando sejam, quais sejam a da igualdade material e da razoável duração aos processos reproduzidos nos artigos terceiro e quarto do Código de Processo Civil, aquele que exerce abusivamente o direito de demandar em juízo, gera externalidades negativas para todos os demais cidadãos que procuram o judiciário, pois esgota indevidamente recursos que poderiam ser alocados em outras causas para obtenção de uma prestação jurisdicional mais justa e célebre. Ora, se o Código de Processo Civil ele coloca à disposição do cidadão uma gama de recursos cabe obviamente ao cidadão fazer uso do seu direito previsto no próprio Código de Processo Civil, pretende o Poder Judiciário barrar o direito do cidadão impondo taxas, aumentando essas taxas. Então, essa questão da impostacionalidade ao meu ver ela é intransponível e esse projeto de lei ele já nasce morto, embora a iniciativa de vossa excelência desta casa no consenso de todos os deputados seja recomendável que se faça uma audiência pública para ouvir os setores interessados inclusive a defensoria porque também ali vem uma cláusula de que até honorários referentes à sucumbência de advogados públicos também vão ser taxados. Então, eu acho que esse PL ele já nasce morto, então a iniciativa mais adequada para ele seria que o seu próprio autor retirasse de discussão dessa casa porque não é momento de aumento de taxas e também fere a constituição federal por vários motivos. Então, quando ele fala da hiperjudicialização, quando fala de improbidade processual e essas questões não não compete ao Estado legislar, não compete ao Poder Judiciário. Então, para mim é com muita surpresa que eu vejo partir de um órgão que deveria zelar pela execução da Constituição, pela guarda da Constituição encaminhar para esta casa um projeto de lei que fere, no seu cerne a Constituição Federal. Eram essas as minhas considerações já me manifestando contra este projeto. Próximo e último orador, deputado Imperador de Madureira, Dionísio Lins. Quero dizer a Vossa Excelência que eu me espero em Vossa Excelência e orei muito pedindo para o senhor trazer os bons fluidos para que eu possa acompanhar essa liderança que Vossa Excelência tem, essa capacidade de gestão e esse agregador que Vossa Excelência é. Presidente, eu acho que o tema é constrangedor nesse momento. Nós não podemos efetivamente, no momento cruel dessa pandemia, não temos como entender uma mensagem de aumento de taxa judiciária. A população já não aguenta mais. Hoje só tem um constrangimento dentro do município do Rio de Janeiro que houve um imbróde judicial tais como linha amarela pedágio. O governo anterior ganhou, acabou com pedágio. O governo novo chegou, voltou com pedágio. Você que paga quatro para ir, quatro para voltar. Complicado e muito complicado, estamos lutando pela Comissão de Transporte contra isso. Então, taxa judiciária, hoje, entendemos que quem calcula isso são os gestores do judiciário. É natural que eles têm lá a sua contabilidade, os seus procedimentos, mas o momento é cruel para votarmos qualquer tipo de aumento de taxa. de modo que eu quero colocar aqui a minha solidariedade à população, aos advogados, aos defensores públicos, e dizer o seguinte, não dá para o parlamento aprovar uma mensagem dessa ordem. Eu, momento, declaro que efetivamente como líder progressista sou contra a esse aumento de taxa judiciária com a pandemia, com a pandemia, com o Covid, com as mortes que nós estamos passando, o povo não tem nem emprego. Então, para reivindicar o seu direito, se ele não tiver lá o 0800 da Fundação Neon 13, ele não vai conseguir. E aí, sabe, aumentar taxa judiciária nesse momento, eu julgo que o nobre e querido presidente do tribunal, que reveja e retire essa mensagem, porque essa mensagem não é oportuna, essa mensagem constrange o parlamento, porque até tendo a boa vontade, a gente não vai poder votar contra a população, ao menos favorecido, aqueles que atuam no judiciário em defesa das pessoas. De modo que eu quero agradecer vossa excelência e dizer que eu, neste momento, resisto o meu voto contra, já por antecipação, a qualquer tipo de aumento de taxa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Tenho dito muito obrigado, presidente. Obrigado, Dionísio. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado. Deixa eu acabar, vou votar aqui a última. É só um pequeno comentário, senhor presidente, coisa muito rápida. Coisas da modernidade, nesse sistema de votação aqui, remota, que a Assembleia Legislativa sai na frente. Eu estou aqui com a minha tela dividida. De um lado, o Kinoplock feio, assustando a gente. E do lado do Kinoplock está o quadradinho com o Luiz Paulo, com esse bebezinho lindo aí. Flamenguista. Só para deixar registrado que eu não podia, bebezinho lindo, politizado e flamenguista, em detrimento da cara feia do Kinoplock, exatamente do lado do deputado Luiz Paulo. Presidente, eu quero a gente resposta. Depois, daqui a pouco. Vamos votar aqui e eu vou conceder a palavra para a vossa excelência. Não havendo quem queira discutir, cerrada a discussão. Em votação, projeto de lei 4024 de 21. Os senhores que aprovam, eles estão aprovados. Com a palavra, o deputado Alexandre Kinoplock tinha uma deputada que pediu também, logo no início. Daniel Librelon, em seguida, Daniel e em seguida Alexandre Kinoplock. Tem que pedir, tem que pedir, presidente, você é mais bonito que a criança, Alexandre. Daniel, por favor, Daniel, Alexandre, deputada Lucinha. Presidente, se o deputado Alexandre Kinoplock disser que meu neto é feio, eu vou brigar com ele porque eu quero desafiá-lo em praça pública. Obrigado, muito bem. Daniel. Presidente, pela ordem. Sim, pela ordem que eu peço, para gostar, eu ia de comunicar aos deputados, realizei hoje a primeira reunião da frente parlamentar em defesa de políticas públicas para a população e situação de rua com a qual estamos como presidente. Essa reunião, presidente, ela foi muito produtiva, nós tivemos a presença do secretário de Saúde do Estado, desenvolvimento social e direitos humanos, defensoria pública, secretaria de Ciências Social de Nova Iguaçu, fora estadual que trata sobre o assunto de pessoas em situação de rua, as ONGs que nós tivemos presentes, a pastora da caridade da arquitiocese aqui do Estado do Rio de Janeiro, a presidente da Fundação da Leão XIII, discutimos sobre o assunto de imunização de pessoas em situação de rua, também sobre a subsistência desse grupo durante a pandemia e se haver algum deputado presente, gostaria de fazer parte dessa frente parlamentar, fica aí, estando meu convite para o mesmo, eu tenho certeza que vai somar muito para o nosso Estado. Ok, fica o convite, deputado Alexandre que não aplica em seguida a rainha da Zona Oeste. Alexandre? primeiro, o meu direito aqui de resposta sendo bem breve, o neto do deputado Luiz Paulo, é óbvio que não parece com ele, mas ele é lindo, então, assim, quero dizer que, deputado, está de parabéns pelo neto, aliás, também a deputada Alana, que estava agora há pouco com a bebezinha dela aqui na tela e isso engrandece aqui a nossa... Eu estou aqui que ela está chorando. Olha lá, ela estava ali quietinha, mas já dizia, Betinho, quem tem fome tem pressa. Dizia para o deputado Rodrigo Amorim que ele é um sádico, porque ele fala da minha cara feia, mas ele está sempre olhando para a minha cara, então ele é um sádico, ele gosta da cara feia aqui que vos fala. Permite uma parte, deputado, que eu não placa. Falando em cara feia, no quadradinho do Valdo Seaza apareceu ninguém mais, ninguém menos que Wagner Victor. Presidente, continuando aqui, eu queria dar meus parabéns. Hoje é o dia do policial militar e policial civil, dar aqui os parabéns em especial ao Coronel Salemo, ao deputado Márcio Galberto, deputado Dino, deputado Marcos Milha, deputado Vando Família, deputado Zaca, deputado Carlos Augusto, deputada Marta Rocha, eu acho que eu não esqueci ninguém, se eu esqueci, por favor. Paul Bell. Paul Bell. Paul Bell não, presidente, Paul Bell não foi policial, ele só fez curso. É, então, mas enfim, mas tem... Vando Família, Vando Família. Vando Família tem a alma policial e isso que importa. Então, só deixar essa mensagem também impedir aos deputados que querem participar da CPI das crianças desaparecidas que façam o ofício, a deputada Renata Souza já fez, faça o ofício pelo partido junto à mesa para que a gente possa dar prosseguimento a ela. É isso, presidente. Mais uma vez, boas-vindas. Obrigado. Deus lhe proteja nessa continuação da nossa caminhada aqui nessa legislatura. Obrigado. Está cheio de policiais aí, inclusive Charles Batista, mas tem... Quem tem alma também. Verdade, verdade, desculpa. Vossa Excelência também tem alma. Deputado Amorim também. É dublê de policiais. Deputado Léo Vieira também, presidente. É dublê, hein, Luiz? São dublês. Não esquece, senhor presidente, para o senhor não fazer justiça. A maior alma policial que tem no parlamento é o deputado Alexandre Freitas. O senhor esqueceu. Ah, é, é. Outro. Outro. Com a palavra, com a palavra, com a palavra, deputada Lucinha. Em seguida, a gente abre pra alguns demais. Lucinha, por favor. Eu queria aproveitar a oportunidade, deputado Anaciliano, que eu não consegui pedir para fazer a inscrição para discutir a matéria. Mas, antes de eu falar sobre a questão dessa matéria judiciária, eu queria parabenizar o Luz Paulo com esse sorriso dele com o netinho no colo, que é um momento tão especial na vida, né? De um avô ter o netinho no colo significa que as próximas gerações estão chegando, né, Luz Paulo? Espero que muitos netinhos você ainda tenha pela frente e o garoto é uma gracinha. Eu queria falar aos novos deputados que esse projeto do judiciário, no meu entendimento, é no momento inadequado. Até porque nós estamos vivendo nesse momento da pandemia, onde a população está aí com uma dificuldade muito grande, não consegue ser atendido, não tem leito de UTI, não consegue sair desse sufoco que é essa crise que nós estamos aí vivenciando. As pessoas não têm dinheiro nem para comer, nem para comprar o alimento. Aí agora os judiciários ainda querem impor mais taxas ainda. como é que o cidadão comum vai ter acesso à justiça? Não vai ter nunca. Se ela não tem nem como sobreviver hoje, devido ao problema que está existindo, que ela não tem o direito a comprar os seus alimentos porque não tem recurso, nós estamos passando um momento de tristeza, de miséria. Aí é uma afronta para mim esse projeto do executivo, queria concordar com o meu amigo Playboy, da fala do Playboy, que está correto. Não é para aumentar as taxas num momento como esse, não vai ser num momento de dificuldade. E aproveitar, deputada Nandesiliano, já que existe o fundo do judiciário, por que também eles não colocam uma parcela desse fundo para ajudar também no combate à pobreza das pessoas que estão passando necessidade? Já que esse fundo do judiciário também é milionário, bilionário, por que eles também nos colocam à disposição para poder também ajudar? Já que nós tiramos recursos para o Supera Rio, para o FECAM, para o Fundo de Combate à Pobreza, por que também pedir auxílio também ao fundo do judiciário? Já que eles estão tão preocupados assim com a situação do nosso país, principalmente em relação à vida deles, eles pensam na vida do próximo, porque é lamentável que no momento nós estamos vivenciando hoje, e digo mais uma vez, vocês estão sem o que comer, as pessoas estão voltando a usar fogão à lenha, está certo? Porque não tem dinheiro para comprar o gás. A situação é de penúria, e ver um projeto desse do judiciário, no meu entendimento, é vergonhoso. E a defensoria pública, coitada, ainda vai ter que pagar as taxas. Olha, hoje o único segmento que atende a população mais pobre da periferia, das favelas, é a defensoria pública. Imagina se a defensoria pública agora vai ter que pagar também essas taxas. esse projeto é um absurdo, ele já, eu me coloco, votando contrário a esse projeto, vou tentar participar dessa audiência pública para poder ter oportunidade de dizer aos representantes do judiciário, que isso não é o momento nem a hora, e é uma vergonha no momento de tristeza, que já morreu para mais de 370 mil pessoas, o judiciário apresentou um projeto desse numa casa legislativa como a nossa, que vem trabalhando o tempo todo para tentar tirar o Rio de Janeiro do buraco e dar um alento às famílias que perderam seus entes queridos com essa pandemia. Era essas as minhas considerações. Muito obrigado, deputado André Ciliano. Obrigado, Charles, para terminar um minuto, Charles. Deputado Charles Batista. Não, presidente. É só para saber que agora eu vou chamar o Pinoploca Rodrigo Amorim de dublê de policial, que o senhor já pode comentar. Gostei. Esse termo é do deputado Luiz Paulo, também emprestado. Lucinha, está aberto o seu som. Fechou agora. Ok. Então, o PL4024 foi aprovado, vai autógrafo, nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia, a mesma está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção, de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 21 de abril de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 83ª sessão extraordinária, que iniciada às 12 horas e 4 minutos, encerrou-se às 13 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à segunda sessão extraordinária. Anuncio em regime de urgência em votação uma discussão única para o projeto de lei 4496 de 18 de autoria dos deputados Carlos Mink e André Siciliano, que dispõe sobre as garantias condicionais no ambiente escolar das redes de ensino público e privado no estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e Educação Favorável de Assuntos da Criança do Adolescente e do Idoso contrário de Trabalho e Legislação Social e Seguridade Social favorável. Relatores de deputados Márcio Pacheco, Flávio Serafim, Rosane Félix e Mônica Francisco. Dependendo de Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Educação de Assuntos da Criança do Adolescente e do Idoso de Trabalho e Legislação Social e Seguridade Social às emendas de plenário. Antes de nós colhermos os pareceres às emendas, eu queria, quero aqui chamar a atenção que no dia de ontem, mesmo distante, nós falávamos com as assessoras, tanto do deputado Márcio Pacheco como que trabalha comigo, a doutora Ellen, em relação a um texto construído também como o Carlos Mink, que eu acho que pode resolver muito dos destaques que temos aqui. Nós temos seis pedidos de destaques. São de autoria da bancada do PSL. Então, eu queria ouvir o deputado Márcio Pacheco e depois ouvir o líder do PSL se contempla. Vossa Excelência, deputado Márcio, disponibilizou o substitutivo? Sim, senhor presidente. O substitutivo foi para o grupo e, de fato, nós fizemos um trabalho com a CCJ, com a orientação de Vossa Excelência, a tentar acomodar todas as questões. Acho que os destaques foram acomodados. Então, vamos, peço atenção à bancada do PSL, vamos ao substitutivo para emitir parecer sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável as emendas 3, 5, 6, 15, 36 e 46. Favorável com subemendas as emendas 1 e 41. Favorável com subemenda aglutinativa as emendas 2 e 4. Pela prejudicabilidade das emendas 7, 17, 30 e 40. Pela aprovação com subemenda da emenda 1. Pela prejudicabilidade das emendas 8 e 33. Pela aprovação com subemenda aglutinativa das emendas 2 e 4. Pela prejudicabilidade das emendas 18, 26, 39 e 45. Pela aprovação da emenda 3. pela prejudicabilidade da emenda 31 pela rejeição da emenda 25. Pela prejudicabilidade da emenda 32 pela rejeição da emenda 26. Contrárias das emendas, concluído por substitutivo, pedindo forma final de redação. Senhor presidente, deputado Luiz, vou assinalar aqui, deputado Márcio Pacheco, o meu voto totalmente convergente. Pelo que eu acompanhei aqui, sobraram as emendas 19, 20 e 42. Deputado, alguém pediu a palavra aí? Não? Voto divergente? Não? Pela comissão de... Eu pedi a palavra, presidente. Sim, deputado Charles. Então, porque como eu estou no Zoom aqui no celular, eu não tive acesso aos substitutivos, né? Porque no começo eu ia pedir para serem mantidos os destaques e, se possível, serem colocados em votação nominal. Sem problema. Mas, ficaram os destaques a 19, 20 e 42. Pela comissão de educação, deputado Flávio, o substitutivo está no grupo, seu presidente. Ok. Com o celular para entrar. Ok. Antes, porém, Flávio. Está no grupo, mas eu não consegui ver, estava acompanhando a sessão. Está ok. Deputado Carlos Macedo. Sr. Presidente, é um prazer revê-lo. Cumprimento a todos. Só para pedir a Vossa Excelência que seja incluído o parecer da Comissão de Assuntos Municipais, porque tudo começa no município, na cidade, as escolas estão nesse ambiente. Eu queria manifestar também pela Comissão de Assuntos Municipais. Obrigado, presidente. Presidente da FL, pedido de Vossa Excelência. Deputado Amorim. Eu queria entender nessa proposta do voto do deputado Márcio Pacheco no web da CCJ, como é que fica a redação do artigo 2º, que me parece que é o cerne da questão. E como ele fez, diante do destaque das emendas que o deputado Charles Batista apresentou, ele recepcionou algumas emendas, mas, na verdade, emendas que estavam destacadas pelo deputado Charles Batista, elas foram aglutinadas com outras emendas. Então, me causou dúvida no que diz respeito à redação final conferida ao artigo 2º no âmbito do parecer da CCJ, deputado Márcio Pacheco. Eu posso ler, presidente, se me autoriza. Porque eu acho que é como eu falei. Isso aí resolve todos os problemas. Deputado Márcio, por favor. Peça atenção, deputado Charles. O artigo 2º fica vedado no ambiente escolar. O cerceamento de opiniões mediante violência ou ameaça. 2º ações ou manifestações que configurem prática de crime ou ato infracional. 3º qualquer constrangimento ou coação que represente violação aos princípios constitucionais e demais normas que regem a educação nacional, em especial, quanto à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 4º venda a utilização de bens públicos para propaganda eleitoral nos termos da Lei Federal 9504, de 30 de setembro de 1997. Esse é o cerne aí. Esse é o cerne da questão, presidente. Nesse caso aqui, nós estamos acolhendo e proibindo qualquer tipo de propaganda eleitoral em todos os bens públicos, em que incluem escola, faculdade e outros, obviamente, qualquer outro local de aprendizado ou não. Atendeu, Charles? Deputado Charles, deputado Rodrigo Amorim. Não, não atendeu não, presidente. Eu queria que fosse mantido os destaques. Sem problema. Então, 19, 20 e 42, vamos votar separados. Deputado Flávio, por favor. Senhor presidente, é favorável às emendas 1, 5 e 6, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 4, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 3 e 34 e contrário às demais emendas. Pela comissão de assuntos da criança e do adolescente e do idoso, deputada Rosane Félix. Senhor presidente, gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar todos os amigos e dizer que é bom demais revê-lo. Estou com saudade do senhor. Senhor presidente, com todo carinho e respeito que eu tenho aos autores do projeto, mas eu sou contra o projeto. Então, eu sou favorável às emendas 7, 11, 19, 32 e 39 e contrário às demais emendas. Pela comissão de trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, mais uma vez, presidente. A comissão de trabalho é favorável e acompanha o parecer da comissão de educação. Pela comissão de assuntos municipais, deputado Carlos Macedo. senhor presidente, André Sinano, senhoras e senhores deputados e todos os que nos acompanham pela TV Alérgica. Primeiro, manifestar aqui o meu respeito aos autores do projeto e dizer que sou pai e avô. Certa vez, senhor presidente, meus filhos chegaram em casa e falaram o meu professor falou isso, isso e isso. E era uma questão que eu tinha conhecimento que o professor estava errado. E os dois falaram o seguinte, pai, você quer saber mais do que o professor? Então, a opinião de um professor no ambiente escolar, seja de qualquer natureza, ela tem um peso muito importante, às vezes, não positivo na formação da criança, na formação do ator. Deputado Luiz Paulo, o seu som está aberto, deputado. Da Marta também, da deputada Marta. Por favor, Carlos, desculpa. Imagina. Então, senhor presidente, o professor é um formador de opinião, enquanto cidadão e indivíduo, ele tem o direito de se manifestar da forma como bem entender acerca de todo e qualquer tema, portanto, eu sou o contrário aqui com o presidente da Comissão de Assuntos Municipais, em preservação e a preocupação que tenho com relação às nossas crianças e os nossos adolescentes, sobretudo, com relação a manifestações pessoais, pontos de vista, ideológicos, inclusive, ou sobretudo, da orientação sexual. Obrigado, presidente. Só lembrando que nós não estamos tratando de questão de orientação sexual nesse projeto, tá? Opinião, presidente. Opinião pode manifestar tudo. Obrigado. Ok. É só porque depois, como da outra vez, falaram de aborto e a gente desvirtuou a discussão. Só para pontuar. então, nós vamos votar o projeto salvo destaques, ok? Que os pareceres já estão emitidos. Presidente, então, a gente não pode votar esses destaques nominalmente? Serão votados nominalmente. Primeiro, nós vamos votar o projeto salvo os destaques. Depois, vamos votar os destaques à emenda 19 e 20 e 42, ok? Para discutir, senhor presidente. Não, já passou o prazo. Nós estamos em votação, deputado Rodrigo. Verificação, presidente. Não, não fizemos nada ainda. Verificação, presidente. Ok. Então, com os pareceres emitidos, em votação, o projeto de lei 44.966 de 2018. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Verificação, Presidente, eu gostaria de registrar meu voto contra o projeto. Não sou favorecido, contra o projeto. Verificação, pedido pelo deputado Rodrigo Amorim. Nós vamos fazer a chamada nominal e, por favor, voto sim ou não, sem discutir a matéria, como se fosse no painel. Sim ou não, ou abstenção, ok? Quem quiser se manifestar contrário, é o momento. Tá bom? Voto não, OPL 4496. Voto contrário. Um instante, por favor. Nós vamos fazer a votação nominal. Deputada Adriana Baltazar. Favorável, Presidente. Vota sim. Deputada Alana Passos. Meu voto é contrário, Presidente. Não. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Kinoploch. Voto não, Presidente. Não. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Moraes. Voto não, Sr. Presidente. André Siciliano vota sim. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Atila Nunes. Deputado Atila Nunes. Deputado Bebeto. Deputado Bebeto. Deputado Pedro Brasão. Deputado Pedro Pedro Brasão. Deputado Voto não, Presidente. Não. Pedro Brasão, não. Deputado Carlos Macedo. Voto não, Presidente. Deputado Carlos Mink. Presidente, voto sim. Deputado Célia Jordão. Célia Jordão. Voto não, Presidente. Deputado Charles Batista. Voto contrário, Presidente. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Seu som está aberto, Charles. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Coronel Salema. Eu voto é contrário, Presidente. Voto não. Deputada Dani Monteiro. Presidente, entendendo que o projeto reafirma diversos direitos constitucionais já previstos em lei, voto favoravelmente. Deputado Carlos, delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Está sem som, Dionísio. Voto sim, senhor presidente. Deputado doutor Deodalto. Deputado doutor Deodalto. Vamos perguntar Flávio, você já estava ligando. Deputado Eliomar Coelho. Voto sempre, presidente. Deputado Elton Criston. Daniel Librelon. Voto sempre, presidente. Perdão, eu pulei o Daniel. Daniel Librelon. Daniel, vota contrário, presidente. Não, vota não, Daniel. Voto deputado Elton Cristo. Vota sim, presidente. Vota sim. Deputado da enfermeira Rejane. Deputado da enfermeira Rejane. Deputado Eurico Júnior. Deputado Dionísio. Deputado Dionísio está com o som ligado. Deputado Eurico Júnior. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Peixoto. Dionísio, só para ter cuidado aí que Vossa Excelência fala, só para não sair aqui. Deputado Felipe. Já entendi que a minha internet está muito ruim. Está caindo, está caindo, eu não consigo desligar. Então, o risco aí é só Vossa Excelência estar comentando qualquer coisa aí, eu fico sempre preocupado, tá bom? Deputado Eurico Júnior. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Peixoto. Voto sim no parecer do substituto da CCJ. Eu vou colher o deputado Deodaldo, porque pode ser que ele esteja se deslocando. Deputado Deodaldo. Obrigado, presidente. Voto sim, presidente. Está ruim a minha recepção aqui. Ok. deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Poubel. Deputado Felipe Poubel. Deputado Flávio Serafini. Voto sim. Flávio Serafini sim. Deputado Afranciane Mota. Deputado Afranciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Eu voto pela aprovação, presidente. Ok. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Léo Vieira. Oi, presidente. Como vota deputado Léo? Voto sim. Sim. Deputado Alucinha. Presidente, André Silene, eu vou votar sim, porque eu acho que as emendas que foram apresentadas ajudam a perfeição ao projeto. Apesar que tem alguns questionamentos no meu entendimento em relação a esse projeto e me preocupa que às vezes é utilizado de forma incorreta o posicionamento político partidário de professores na sala de aula. mas acho que o projeto tem uma perspectiva de melhorar no futuro essa discussão da relação do aluno com o professor com a família. Então, acho que as emendas são importantes, mas voto favorável, mas tem essa preocupação que por muitas vezes o comportamento deputado do professor da escola pública é diferente da escola particular, porque na escola pública ele tem um posicionamento político partidário e é colocado de forma às vezes incessivamente aos seus alunos e já na escola particular essa questão não acontece porque o dono da escola o empresário o dono da escola não permite isso acontecer eu acho que tem que se discutir as questões em respeito a política no estado de janeiro a política internacional mas não partidarizar discutir política é uma coisa partidarizar influenciar é outra então vou afavorar mas tem esse meu posicionamento obrigado deputado Luiz Martins deputado Luiz Martins deputado Luiz Paulo senhor presidente eu dei aula durante muitos anos em faculdade de arquitetura em plena ditadura e sempre falei o que quis e bem entender tendo a ver com a disciplina que eu ministrava assim posto pela liberdade do magistério eu acompanho o voto sim deputado Marcelo cabeleireiro voto não senhor presidente não deputado Marcelo Dino deputado Marcelo Dino Marcelo cabeleireiro já aconteceu não aqui chegou um eco aí que estava aberto Marcelo deputado Marcelo Dino deputado Márcio Canela deputado Márcio Canela deputado Márcio Canela deputado Márcio Gualberto senhor presidente meu voto é não e eu gostaria de rapidamente também discorrer um pouco sobre isso no final você vossa excelência poderá declarar voto deputado Márcio tudo bem presidente mas o meu voto então é contrário até porque nós temos várias denúncias do que estão acontecendo infelizmente em muitas salas de aula a partir de uma certa de um certo posicionamento político e ideológico deputado Márcio Pacheco senhor presidente em primeiro lugar eu quero dizer que aqueles que tiveram uma atenção especial no substitutivo fizemos um trabalho senhor presidente muito atento a respeito do que prevê a legislação federal no respeito ao local público aos bens públicos então dado o fato de que nós fizemos um trabalho garantindo que nos espaços públicos há uma proibição explícita de qualquer tipo de propaganda eleitoral e que na lei está clara e específica substitutivo senhor presidente foi trabalhado a várias mãos e respeita democraticamente a todas as matizes então sem nenhum constrangimento pautado no que nós avaliamos aqui pela substituta da CCJ o meu voto é sim ao projeto deputado Márcio Pacheco votou sim deputado Marcos Abraão deputado Marcos Abraão deputado Márcio Canella votou no grupo sim deputado deputado Marcos Abraão deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller deputado Marcos Vinícius deputado Marcos Vinícius deputada Marta Rocha presidente o projeto original ele tratava de questões já previstas na constituição eu quero dizer que eu me detive na leitura e na análise do substitutivo quero me solidarizar a fala do deputado Marcos Pacheco que foi preciso o substitutivo não permitindo nenhum tipo de excesso e não permitindo inclusive as questões que geraram preocupações no artigo segundo que é o uso do espaço público então votando pelo substitutivo o meu voto é sim deputado Max Lemos presidente as dúvidas que eu tinha sobre esse projeto foram dirimidas pelo substitutivo portanto eu voto sim deputado Max Lemos votou sim deputada Mônica Francisco voto sim presidente deputada Mônica Francisco sim deputado Noel de Carvalho votou no grupo favorável votou sim deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo votou no grupo contrário deputada Renata Souza deputada senhor presidente sou eu por favor Renata senhor presidente voto sim pela democracia pela escola sem mordaças pela escola sem censura sim a possibilidade do processo pedagógico que possa trazer para a humanidade um respiro então sim senhor presidente deputada deputado Renato Zaca deputado Renato Zaca votou no grupo não deputado Rodrigo Amorim senhor presidente eu voto não e peço a vossa excelência para a declaração de voto que me escreva por favor eu também presidente deixando aqui no bloco declaração de voto deputado deputado Rodrigo Bacelar já já eu vou colher nós estamos colhendo voto por favor voto sim senhor presidente acompanhando o seu projeto deputado Rodrigo Bacelar sim deputada Rosane Félix senhor presidente entendo que a liberdade e a ética precisam caminhar sempre de mãos dadas mas infelizmente não é isso que temos visto muitas das vezes em alguns ambientes escolares a gente sabe que sala de aula não pode ser ambiente de doutrinação ideológica por isso meu voto é contrário senhor presidente deputada Rosane votou não deputado Rosenberg Reis senhor presidente eu voto sim sim deputado Rubens Bom Tempo até em nome da própria democracia e sobretudo a própria história da humanidade que precisa estar sendo discutida dentro do ambiente escolar para que a gente possa enriquecer esse debate eu voto sim deputado Rubens Bom Tempo votou sim deputado Samuel Malafaia eu voto não senhor presidente pela escola sem partido deputado Sérgio Fernandes voto sim senhor presidente deputado subtenente Bernardo votou abstenção no grupo subtenente saudade sub cadê ele votou pelo grupo deputada Tia Ju votou não pelo grupo Tia Ju não deputado Valdo Seaza voto sim senhor presidente sim deputado Valdeci da Saúde deputado Valdeci da Saúde deputado Vandro Família tá bonito hein Val tá com o som aberto deputado deputado Vandro Família deputado Valdeque Carneiro voto sim senhor presidente deputado Elton José voto sim presidente deputado Azeidão votou no grupo sim voto sim presidente ok então o Vandro votou no grupo presidente Vandro Família votou não no grupo é porque eu tô com o papel do grupo aqui e na segunda chamada vou rodar deputado Alexandre Freitas presidente não em razão do mérito porque eu concordo com todos os artigos trazidos pelo substitutivo mas o artigo quarto me causa bastante bastante eu fico bastante cuidadoso porque eu acredito que vai ser usado por professores maldosos que extrapolam o seu direito de cátedra e vai ser usado para constranger alunos na hora que eles quiserem se defender desses abusos então apenas por conta da redação do artigo quarto eu voto contrário não Alexandre liberal autoritário Alexandre Freitas votou não deputado Anderson Alexandre deputado Anderson Alexandre deputado André Correia deputado André Correia presidente voto sim sim deputado Atila Nunes deputado Atila Nunes mas são votos não Felipe está aberto seu som Felipe deputado Bebeto sim votou sim no grupo Bebetão sim deputado Chico Machado tranquilo deputado Chico Machado deputado Chiquinho da Mangueira votou sim no grupo deputado delegado Carlos Augusto votou não no grupo deputado da enfermeira Rejane deputado Eurico Júnior votou no grupo sim deputado Fábio Silva votou no grupo não deputado Felipe Soares deputado Felipe Soares votou não deixa eu confirmar aqui aqui porque o Felipe Soares não está anotado aqui voto contrário Felipe Soares deputado Felipe deputado Felipe Poubel deputado Felipe Poubel deputado Franciane Mota deputado Franciane Mota presidente Poubel votou não no grupo aonde deixa eu confirmar aqui não ok Poubel não deputado Gustavo Schmidt deputado Gustavo Schmidt deputado Jair Bittencourt deputado Jair Bittencourt Schmidt votou sim presidente votou agora sim Schmidt sim deputado Jair Bittencourt deputado Luiz Martins votou sim no grupo deputado Marcelo Dino deputado Marcelo Dino votou não presidente votou não votou agora não ok deputado Marcos Abraão votou sim deputado Marcos Abraão votou sim deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller deputado Marcos Vinícius votou sim no grupo deputado deputado Valdeci da Saúde votou no grupo sim Adriana Baltazar mudou para sim Adriana Baltazar já era sim Marcos 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 desculpa a mudança do meu voto mas nesse sentido por conta do que o Alexandre falou do artigo 4 eu não gostaria de ir contra a liderança do partido tá bom então é não isso obrigada presidente então encerrada a votação a presidência vai presidente consegui meu voto a favor já tá já tá então vamos lá já 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 porque aqui vou começar a contabilidade aqui porque eu quem fiz toda toda a votação Adriana não Alana Passos não Alexandre Freitas não Alexandre Kinoploch não Anderson Moraes não André Siciliano sim André Corrêa não votou ou votou André Corrêa votou né votou sim votou sim deputado Atila Nunes que não votou perdão deputado Bebeto votou sim deputado Pedro Brazão votou não deputado Carlos Macedo não deputado Carlos Mink sim deputado Acelia Jordão não deputado Charles Batista não Chico Machado não apareceu deputado Chiquinho da Mangueira votou sim deputado Coronel Salema votou não deputado Adane Monteiro votou sim deputado Daniel Librelon votou não deputado delegado Carlos Augusto votou não delegado Dionísio Lins votou sim deputado Doutor Deodalto sim deputado Eleomar Coelho sim deputado Elton Cristo sim enfermeira Regiane não votou deputado deputado Eurico Júnior sim deputado Fábio Silva não deputado Felipe Peixoto sim deputado Felipe Soares não deputado Felipe Paul Bel não deputado Flávio Serafim sim Franciane Mota não votou deputado Giovanni Ratinho sim deputado Gustavo Schmidt sim deputado Jaíbe Tencur não votou deputado Léo Vieira votou sim deputado Lucinha sim deputado Luiz Martins sim deputado Luiz Paulo sim deputado Marcelo Cabelereiro não deputado Marcelo do Seu Dino não deputado Márcio Canella sim deputado Márcio Gualberto não deputado Márcio Pacheco sim deputado Marcos Abraão sim Marcos Miller não votou deputado Marcos Vinícius sim deputada Marta Rocha sim deputado Max sim deputada Mônica Francisco sim deputado Noel de Carvalho sim deputado Pedro Ricardo não deputada Renata Souza sim deputado Renato Zaca não deputado Rodrigo Amorim não deputado Rodrigo Bacelá sim deputada Rosane Félix não deputado Rosenberg Reis sim deputado Rubens Bontempo sim deputada perdão deputado Samuel Malafaia não deputado Sérgio Fernandes sim deputado subtenente Bernardo foi abstenção deputada Tia Ju não deputado Valdo Seaza sim deputado Valdeci sim deputado Vandro Família não deputado Valdeque Carneiro sim deputado Elton José sim deputada Zeidã não perdão 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 sim então foram 25 nãos 37 sim uma abstenção confere aí por favor não foram duas presidentes de abstenção não só foi uma só subtenente eu contei eu contei na sua fala não posso ter me enganado 26 sim 26 não não 25 estou confirmando aqui porque fiz paralelo aqui então 25 não os 37 sim e uma abstenção vamos só agora nos nos ausentes no plenário novo não vamos ter mais isso né presidente vai ser maravilhoso aqui no final então olha só a presidência proclama o resultado votaram 63 senhores parlamentares 37 sim 25 não e uma abstenção votou o projeto agora vamos aos destaques aprovou o substitutivo aprovamos substitutivo mas vai a votação nominal dos destaques sim senhor pediria sim ou não pediríamos só atenção para que a gente não pode tenha agilidade nas votações então vamos a sobre a mesa requerimento destaque a emenda 19 da bancada do PSL presidência posso fazer a votação direta porque são três destaques já são quase 14 horas 13 e 57 presidente não pode fazer em bloco os destaques não todos uma vez não porque aí porque são 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 tratando de emendas diferentes ou são emendas deixa eu ler os destaques peraí 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 não bloco vai prejudicar presidente tem que ser separado mesmo olha só eu anunciei no início que eu ia terminar às 14 horas é mas o senhor também falou que ia fazer a votação nominal mas vou fazer a votação hoje ou amanhã faço nominal sem problema entendido não nominal sempre será destaque tem que ser nominal vivendo e aprendendo é porque a 19 é o artigo segundo e a 20 é o artigo primeiro isso então vamos ao destaque a emenda 19 a presidência vai colher aqui na verdade a gente poderia encaminhar discussão favorável e um contrário mas vou adiantar da hora vou perguntar ao autor do destaque se ele quer discutir a emenda discutir perdão o destaque encaminhar votação deputado Charles Batista eu gostaria de falar assim presidente que eu no sentido de direcioná-las ao que realmente entendo importante e também protocolei esses destaques de emendas minhas acho que essa matéria é muito importante então deputado Charles deputado Charles deixa eu fazer um encaminhamento essa matéria vai voltar então na próxima terça-feira é melhor tá certo porque falta um minuto para as 14 vossa excelência vai fazer vai fazer tá bom então ficamos aprovado substitutivo salvo destaques e lá na terça também nós vamos fazer as declarações de voto tá bom pela ordem então nada mais decorrido o tempo regulamentar presente sessão está encerrada passa-se ao expediente final eu quer dizer não estão então então é Rodrigo Amorim Luiz Paulo um instante por favor Amorim estavam inscritos aqui estou sendo informado Luiz Paulo e Eliomar tá então vossa excelência é o terceiro vamos lá Lucinha Márcio Gualberto deputado Charles deputada da Lucinha Flávio Serafini presidente deputada Alana deputado Flávio algum outro parlamentar Valdeck então vamos lá estão inscritos Luiz Paulo Eliomar Rodrigo Amorim Márcio Gualberto Charles Batista Lucinha Alana Passos Flávio Serafini e Valdeck eu preciso despachar umas questões internas perdão interna e eu queria passar a presidência para a deputada Marta pode ser deputada pode sim presidente queria só uma orientação o expediente final vai se encerrar às três horas quinze horas sim eu vou mandar a foto eu vou mandar a foto pra vossa excelência presidente queria fazer uma questão de ordem na sua presença que é uma sugestão na verdade conversei com alguns outros deputados pra consultar a vossa excelência pra vossa excelência pensar e pode nos trazer um retorno amanhã se não é possível passar o plenário pra uma hora mais tarde ao invés de começar às doze horas começar às treze porque se dá mais tempo das comissões funcionarem de ter almoço etc e ao mesmo tempo preserva um horário diferenciado por conta da pandemia então queria fazer a vossa excelência a solicitação eu consultei alguns deputados antes de apresentar pra ver se era um sentimento partilhado com outros colegas então queria trazer essa proposta excelente senhor presidente eu queria continuar a minha indagação a vossa excelência eu queria saber se a gente como são muitos inscritos e como o expediente final é de dez minutos se mantém os dez minutos só um acordo de procedimento pra diminuir pra que todos possam falar eu vou encaminhar cinco minutos pode ser? pode ser então pedi a atenção dos nossos colegas cinco minutos senhores que aprovam parece que estão aprovados então senhor presidente já voltamos daqui os cinco minutos e com a palavra pra irmos pro expediente final deputada Rosane Félix senhor presidente com sua licença eu estou chegando agora aqui em cemitério e eu pela ordem por favor é muito rápido por favor eu só gostaria de registrar minha homenagem é uma grande atriz que através da sua voz na função de dubladora teve uma contribuição muito grande diversos filmes desenhos séries a querida Ana Lúcia Menezes dublou personagens como a Peppa Pig Teletubbies Laura do Carrossel e outros aos 46 anos vítima de AVC e eu estou aqui chegando agora eu gostaria de deixar minha prestar minha homenagem a querida dubladora Aninha tá bom? muito obrigada agradeço por esse espaço e também senhor presidente registro a minha homenagem ao senhor Joaquim ele é eterno presidente da ILPI Nicolino Gulho em Resende meus sentimentos à família foi vítima do Covid e eu gostaria aqui de prestar homenagem aos funcionários amigos na pessoa do senhor José Roberto do André da ILPI lá em Resende muito obrigada pela exceção senhor presidente ok então passo a presidência a deputada Marta um abraço até amanhã Deus abençoe a todos boa tarde presidente boa tarde boa tarde presidente primeiro nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência tem cinco minutos senhora presidente minha inscrição deve se deve para esclarecer aos senhores 69 deputados que o presidente da república fez publicar ontem o decreto número das mil seiscentos e oitenta um de vinte de dois mil e vinte vésperas de tiradentes e este decreto ele regulamenta a lei complementar federal número 159 de 17 que é a lei que institui o regime de recuperação fiscal dos estados e do distrito federal este decreto regulamentador senhora presidente tem cinquenta e três artigos e vai ser objeto de uma grande reunião já marcada hoje pelo presidente André Siciliano para terça-feira terça-feira dia 27 do 4 às nove horas da manhã possivelmente indo até às 12 horas e esta discussão é importantíssima deputada Lucina porque o regime de recuperação fiscal ele é profundamente fiscalista a crise é fiscal se a crise é fiscal é uma crise de receita e de despesa a minha visão a nossa crise maior é de receita mas a visão neoliberal do senhor Paulo Guedes o tesouro nacional olha só o Mique fecha teu som está aberto seu som posso continuar deputado pode prosseguir voltando lá mas o ministro da economia o neoliberal Paulo Guedes e o tesouro nacional regulamentam somente para concentrar todos os cortes nas despensas é aí o foco maior e por via de consequência daí gerará um pacote de maldades deputado Rodrigo Amorim contra o funcionarismo público contra o concurso público e todas as outras questões porque já na preliminar quer ser proibido a contabilização de triênio que o funcionário público sabe que incide sobre os seus vencimentos e daí inicia também questões relativas da nossa previdência que vai ter que receber aqui um pacote de ajustes dentro desse pacote das maldades então é necessário que a gente se prepare para isso abra conversas para se dar o máximo de transparência temos que exigir como já temos feito que neste pacote conste de renovação do regime um quesito para que nós tenhamos um plano de estado estratégico de desenvolvimento econômico social porque o estado hoje não tem rumo por via de consequência qualquer direção que tome não vai levar a lugar nenhum temos que fazer reduções e isso está no decreto daquilo que eu chamo de incentivos fiscais em um percentual de 20 pontos percentuais este regime será por nove anos então nós devemos ler esse decreto para essa reunião de terça-feira para a gente ter consciência da nossa nova missão e essa proposta para terminar senhora presidente de privatização da cidade está dentro desse pacote mas esse pacote é até um pouquinho nesse sentido do seu ponto de vista das concessões um pouquinho só menos amargo porque permitiria outras modelagens que não essa que está sendo proposta e que está o prazo de 25 anos suspenso porque descumpriram no decreto este prazo de 25 anos e que inventaram por um decreto um outro prazo de 35 anos com medo de aprovar isso no parlamento fluminense e isso era o mínimo que se podia esperar para que todos os procedimentos tivessem segurança jurídica então queria trazer esse alerta porque vamos viver daqui pra frente momentos que vamos ter e ter muita clareza na hora de votar e nós já vivemos isso né deputado Marta Rocha com muita intensidade deputado Eleomar Coelho também então é só um alerta saiu a regulamentação mas não quer dizer que saiu a adesão entre a regulamentação e a adesão ainda tem muita estrada pela frente muito obrigado senhora presidente espero ter ficado dentro dos meus cinco minutos deputado Luiz Paulo apenas uma observação né espero não reviver os dias difíceis que passamos nessa casa espero que no momento desse novo debate sejamos capazes de construir um plano de desenvolvimento econômico social e tenhamos tranquilidade para decidir sempre lembrando dos servidores públicos e aí aproveitar o dia para parabenizar os policiais civis os policiais militares próximo orador escrito é o deputado Eleomar Coelho vossa excelência tem cinco minutos senhora presidente os trabalhos deste expediente final da sessão de hoje nobre deputada Marta Rocha e mais deputadas presentes senhores deputados presentes aqueles que nos assistem pela TV Alege e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais eu quero fazer algumas considerações exatamente sobre o projeto 4496 barra 2018 e autoria do deputado Carlos Vink e André Siciliano que dispõe sobre garantias constitucionais no ambiente escolar das redes de ensino público e privado do estado do Rio de Janeiro e ao ser colocado na ordem do dia e começar a ser discutida ou existir um debate em torno dele eu quero dizer que ficou caracterizado da forma mais límpida possível exatamente o caráter ideológico que norteou exatamente as discussões eu acho isso importantíssimo porque tem muita gente que diz que não podemos ideologia ideologia é isto é defender as ideias com convicções então tem um lado que quer defender por exemplo a mordaça dentro das escolas e tem é claro aqueles que querem defender a liberdade nas escolas essa liberdade não significa que não haja os limites inclusive o próprio projeto ele fala das garantias constitucionais e na discussão o deputado Márcio Pacheco na sua intervenção ele disse a forma como tinha pela comissão de constituição e justiça na elaboração do substitutivo exatamente tratar de forma a garantir tudo aquilo que seja direito preservando preservando direitos garantir direitos preservando direitos e é claro que no ambiente escolar nós ao recebermos os ensinamentos nós não podemos de forma alguma ser tolhidos de receber aquilo que representa a realidade dos nossos tempos deputado Eliomar Coelho não concede um greve à parte pois não deputado Eliomar Coelho é breve mesmo não vou tomar seu tempo para agradecer deputado companheiro Eliomar e todos os que votaram favoráveis ao PL os 37 deputados e dizer o seguinte inacreditável deputada Marta Rocha deputado Luiz Paulo que a gente tem que fazer um projeto para garantir o que a constituição já garante que a liberdade de expressão o substitutivo ainda botou a lei federal que veda a questão eleitoral mas eleitoral partidário é uma coisa outra coisa os estudantes se reunirem para discutir racismo LGBT ou ditadura isso faz parte do ambiente a universidade é livre de opinião desde a idade média então Eliomar Coelho a sua intervenção é muito boa a gente está discutindo liberdade escola sem mordaça e trazer a liberdade constitucional para dentro da escola a quem queira suprimir a liberdade então é escola sem mordaça parabéns Eliomar Coelho pois é então eu estava discorrendo quer dizer o que o ambiente de liberdade dentro da escola isso daí já é um ensinamento passado para aqueles que serão futuros com cidadania garantida de fato exatamente entender o que o significado real concreto de liberdade liberdade é isto liberdade é você inclusive poder transmitir conhecimentos se a gente impede a transmissão de conhecimentos automaticamente começa a ser tolhida liberdade tolhida liberdade significa você começar a ter como norte exatamente procedimentos impeditivos ou seja ditatoriais na formação das pessoas que devam receber exatamente tudo aquilo que é necessário para a construção de uma boa cidadania a cidadania real concreta aquela cidadania que respeita direitos aquela cidadania que tem a compreensão da liberdade como algo inadmissível para a liberdade como a coisa essencial e fundamental no guiar as nossas vidas então neste sentido eu queria dizer vamos para concluir por favor só concluindo nobre deputado eu só queria concluir dizendo o seguinte a gente precisa realmente enfrentar os debates dentro do plenário desta casa reconhecendo inclusive a importância de se discutir com ideologias isto que é liberdade obrigada muito obrigada deputado Iramar próximo orador escrito é o deputado Rodrigo Amorim senhora presidente o que nós estamos observando aqui nessa tarde é justamente uma estratégia maliciosa maléfica de um setor dessa assembleia legislativa de alinhamento ideológico à esquerda como sempre de tentarem aproveitar assim como eles fazem quando sapateiam na tragédia humana na desgraça no caixão como seu palanque eleitoral o que nós assistimos aqui é aproveitarem a brecha que a pandemia está concedendo para nos impor algumas pautas que são pautas absolutamente nefastas e de nossa parte tem aqui todo o nosso repúdio senhora presidente foi uma vitória parcial nós apresentamos diversas emendas a esse projeto ao qual com todo respeito aos deputados que apresentaram considero uma aberração um tapa na cara da liberdade da educação porque a guerra de narrativas os faz dizer que estão defendendo um magistério com liberdade mas na verdade eles estão atacando a uma educação a um aprendizado com liberdade e sobretudo com pluralidade o que a gente tem observado e isso tem se mostrado cada vez mais evidente por ocasião das aulas remotas onde muitos pais e mães assim como eu que hoje pela manhã antes de sair de casa fui dar um beijo no meu filho e pude assistir um pouco da aula que ele estava num colégio confessional católico assistindo e não é incomum eu próprio já presenciei inúmeras vezes os professores repito dentro de um colégio confessional católico isso se repete nas instituições públicas nas demais instituições privadas os professores apresentando o seu ponto de vista e fazendo uma lavagem cerebral uma verdadeira doutrinação ideológica nos alunos nas crianças nos nossos filhos crianças e adolescentes o que esse projeto na surdina pretendeu fazer senhora presidente é oficializar o Rio de Janeiro como uma unidade da federação que passa nessa tentativa deles a adotar a escola compartido o projeto obviamente ele é travestido ele é maquiado de alguns dizeres constitucionais evidentemente dizer que o projeto é contra qualquer tipo de violência dentro de sala de aula nos parece absolutamente óbvio no entanto mais uma vez agindo subliminarmente agindo nas entrelinhas com profunda maldade esse projeto impõe a liberdade dos professores de apresentarem o conteúdo e as versões que bem entenderem e aí mais uma vez o Rio de Janeiro vai oficializar aquilo que a gente já vem brigando há tanto tempo que é uma profunda doutrinação dentro de sala de aula essa doutrinação presidente ela se reverte como a gente tem visto na degradação na balbúrdia do que tem acontecido nas instituições de ensino inclusive universitárias no Rio de Janeiro que assim como a UERJ por exemplo se transformaram num lugar de consumo de drogas com uma cracolândia instalada num dos andares da UERJ essa autorização que se pretende com esse projeto senhora presidente vai levar com que as instituições de ensino além de todo o flagelo às nossas famílias às nossas crianças que oficialize um ambiente de balbúrdia de baderna um ambiente totalmente avesso ao ensino com liberdade e que nós defendemos uma escola onde os pontos de vista sejam apresentados mais uma vez essa narrativa viu essa tentativa de fazer com que nos acusem do que verdadeiramente são hoje durante a sessão muitos deputados deixaram seus microfones abertos enquanto o deputado Alexandre Freitas por exemplo falava eu escutei do deputado líder da oposição por exemplo dizer que é um liberal autoritário mas na verdade autoritário são vocês que querem nos impor vossas excelências dessa maneira ardilosa tentando nos impor uma pauta tão nociva e tão maléfica para a nossa sociedade e para concluir senhora presidente eu quero aqui deixar um alerta que fique bem claro para pais e mães para os cidadãos que em 2018 foram às urnas lutando para romper com o modelo vigente que possam definitivamente enxergar quem é quem essa vitória parcial e eu digo parcial presidente porque os destaques que foram encaminhados eles não foram apreciados há inclusive sobre a mesa dois destaques de minha autoria que tentam tornar menos maléfico nocivo esse projeto dentre eles um destaque que eu espero ser aprovado que autoriza como defesa que os nossos filhos possam ao menos em defesa própria tentar filmar e registrar quando a doutrinação efetivamente acontecer dentro da sala de aula e aí senhora presidente me causa além de muita tristeza espanto e perplexidade que muitos deputados que hoje estão aqui eleitos em prol da defesa de pautas conservadoras hoje se furtaram a defender essas pautas seja por interesses próprios por fisiologismo olhando para os seus próprios interesses e não para o interesse para concluir deputado por favor aí deputada Marta Rocha fica aqui o alerta para o senhor para a senhora que votou em 2018 saber exatamente quem é quem e como votou cada deputado se votou em defesa da família das nossas crianças da defesa de uma liberdade da educação plural ou se voltou pela doutrinação pela mordaça que é o que pretendem diferente do discurso que fazem veja aqueles deputados que ficaram aqui permaneceram em pé e combativos contra essa aberração contra nossos filhos nós tivemos hoje não uma derrota fomos feridos mas ainda não morremos e que no que depender de nós esse texto ainda será modificado e nós não teremos no Rio de Janeiro uma escola com partido que é o que se pretende uma verdadeira tragédia para nossa sociedade de nossas famílias e nossos filhos obrigado presidente agradecendo deputado Rodrigo Amulim próximo orador inscrito é o deputado Márcio Galberto quero mais uma vez que eu cumprimentar na condição de policial civil pelo dia de hoje deputado Márcio Galberto por gentileza muito obrigado deputada Marta Rocha passo das suas palavras as minhas também cumprimento nesse momento todos os policiais do Brasil todos os policiais do estado do Rio de Janeiro num momento difícil em menos de dez dias nós vimos dois policiais militares serem brutalmente assassinados nós vimos policiais militares sendo atropelados e isso tudo é muito lamentável e é pegando esse gancho que eu quero falar nesse momento diretamente com o governo do estado por diversas vezes em muitos meses para não dizer desde o início do mandato eu tenho procurado o governo do estado levando as pautas da sociedade as pautas que me chegam e particularmente as pautas da área de segurança pública mas a impressão que me fica tanto quando era o outro governador como este novo é que a mosca azul talvez já tenha picado esse governador atual como picou o anterior o que eu tenho visto e o que eu tenho testemunhado ao tentar levar essas pautas é uma demonstração de soberba é uma demonstração de arrogância é uma demonstração de prepotência e também uma demonstração de desrespeito a alguém que foi eleito para servir a sociedade eu não procuro o governo do estado para ser amiguinho de ninguém eu procuro o governo do estado quando eu tenho demandas porque eu encaro a função em que me encontro em que estou como sendo da máxima responsabilidade porque eu tenho plena consciência da responsabilidade que pesa sobre os meus ombros porque eu tenho plena consciência de que milhões de cidadãos pluminenses estão sofrendo neste momento seja porque perderam o ente querido seja por causa do coronavírus seja por causa do desemprego seja por causa da corrupção seja por causa de diversos fatores e por causa disso naquilo em que eu não posso resolver naquilo que é função do executivo não me resta outra saída a não procurar o palácio Guanabara se eu pudesse resolver eu já teria resolvido mas infelizmente nessa situação infelizmente as demandas que me chegam deputada Lucinha as demandas que me chegam deputada Marta Rocha só podem ser resolvidas pelo chefe do poder executivo e ao bater na porta do poder executivo tenho sido tratado com desleixo com ironia e isso é inconcebível e portanto agora então eu me dirijo a você policial a você da área de segurança pública a você cidadão turminense e eu vou resumir aqui dois anos correndo atrás do governo do estado para que pelo menos ouça as demandas porque eu não estou cavando nada para o meu interesse particular porque eu sei que eu sou servidor público e o servidor público deve estar preparado para servir a população e não para serviço da população eu enquanto deputado eu não sou Deus eu não devo ser adorado e idolatrado eu devo ser o servidor do mendigo e também do empresário do rico e do pobre do negro e do branco do homem e da mulher de todos mas infelizmente isso não tem acontecido infelizmente não é isso que eu tenho visto então está tudo misturado aqui várias demandas misturadas e eu faço questão de lê-las agora e eu faço questão de dizer para você que tem me procurado que a minha parte eu tenho tentado fazer como esse parlamento tem tentado fazer mas fazer aquilo que nos compete aquilo que nos é possível lei orgânica da polícia civil já pedimos a deputada Marta Rocha já pediu outros vários deputados já pediram então eu não quero particularizar isso isso que eu vou falar agora eu tenho certeza que outros deputados também já pediram não é uma iniciativa somente minha então não irei voltar a esse tema então é uma iniciativa de vários deputados lei orgânica da polícia civil regulamentação da lei das armas então foi uma brincadeira nós aprovamos uma coisa na leste e o governo do estado modificou tudo e aí quando eu fui atrás da resposta para isso não é porque tem um parecer da PGE parecer agora tem força de lei bom a função de investigador passar para nível superior cadê a escala dos PMs e o fim do rancho a construção da galeria de comendador venâncio a convocação dos aprovados no CFSD 2014 as pessoas estão com documentos presos na polícia militar atrapalhando de arrumarem um emprego atrapalhando seus sonhos cadê a convocação nada até agora a readmissão de policiais civis e militares que foram excluídos mesmo tendo sido absolvidos pelo poder judiciário até agora nada também pedi a vossa excelência para concluir as promoções na polícia civil a reforma do conjuntão a terceirização dos funcionários do rancho no CBmerge fim do rancho da PMERge já falei isso atualização do RAS CBmerge pagamento em dia direito aos praças pilotos exercerem a função tanto na polícia militar quanto no corpo de bombeiros empréstimos consignados auxílio fardamento para todos escalonamento do soldo das praças aplicação da escala 12 por 48 24 por 72 fim do desconto dos reformados e pensionistas ouvir a tropa do novo código de ética e reforma da previdência tudo isso já foi levado por mim e por outros deputados várias vezes o que é necessário fazer para pelo menos ser recebido o que é necessário fazer para pelo menos ser atendido nessas demandas que não são minhas são daqueles homens e mulheres que estão morrendo pelo estado são os policiais que estão sangrando vão esperar o que? morrer mas quem? como que um policial vai servir bem a sociedade tendo diversos problemas que se arrastam durante anos e que ninguém resolveu porque não quis problemas que não foram resolvidos porque não quiseram ah mas ano que vem é ano de campanha nós soltamos alguma coisa é o que? roleta russa com a vida dos outros é roleta russa com a vida dos outros é isso é inconcebível na semana que vem como projeto do deputado Carlos Mink voltará a pauta eu falarei sobre ele mas aproveitando hoje hoje que é o dia então de comemoração de comemoração para os policiais e para os agentes da segurança pública como um todo porque não me dizer isso deputada Marta Rocha caminhando para o fim é inconcebível que todas essas demandas e várias outras continuem sendo tratadas com descaso porque atrás de uma fada atrás de um distintivo tem um homem tem uma mulher tem um pai tem uma mãe de família que precisa ser tratado com a máxima dignidade agora se um deputado eleito não está sendo tratado assim imagine os outros imagine os outros muito obrigado e que Deus nos abençoe deputado Márcio Galberto eu quero só lembrar aqui que há seis dias atrás um policial militar foi executado na linha vermelha quero lembrar que na data de ontem um policial militar foi morto em razão de um roubo de veículo quero lembrar que a polícia civil e a polícia militar perdeu inúmeros policiais para a covid-19 há um decreto do governador do ano passado de abril do ano passado esse decreto determina que a morte por covid seja por acidente de serviço e lamentavelmente segundo informações que chegaram ao nosso gabinete a douta procuradoria não está imprimindo da velocidade na análise que o caso requer quero lembrar aqui a aprovação do projeto de lei da nossa lavra de redução do ICMS na aquisição de armas de fogo para policiais civis uma redução já prevista no convênio com o FASC até hoje não houve aplicação por parte do governo do estado então quero me solidarizar sua fala e dizer que se esse é o jeito de reconhecer o trabalho da segurança pública eu fico me perguntando como será não atender as demandas da segurança pública obrigada próximo orador inscrito é o deputado Charles Charles Batista boa tarde doutora Matarrocha queria parabenizar a senhora o deputado Márcio Galberto pelo dia de hoje dia do policial civil concordo plenamente com a fala do meu colega Rodrigo Amorim do Márcio Galberto e quais análises que a senhora acabou de fazer deixo aqui também os meus sentimentos a esse policial que a senhora falou que acabou de ser assassinado ontem em São João de Meriti a minha cidade foi covardemente assassinado por marginais ali que tentaram roubar o carro dele ele estava vindo com a esposa tentaram assaltar e mais essa grande perda pra gente mais uma família que infelizmente vai ficar com essa falta aí irreparável mas o que eu venho falar aqui hoje é sobre esse projeto absurdo que foi colocado em pauta e eu queria deixar bem claro o meu respeito pelos colegas que fizeram o projeto a minha análise não é uma análise falhou aqui a minha análise não é uma análise pessoal a minha análise é uma análise com base naquilo o cara tá me ligando a minha análise não é uma análise pessoal a minha análise é uma análise com base daquilo que eu defendi quando eu fui candidato e eu não posso mudar a minha postura eles colocam um projeto aqui que me faz relembrar Gramsci que foi o grande idealizador da ideologia de esquerda quando Gramsci disse não tomemos os quartéis tomemos as escolas e universidades então hoje eles tentam colocar nas nossas escolas ideologias políticos partidárias quando na verdade a nossa escola tem que ser uma escola pautada na técnica e na ciência e não em doutrinação político ideológica e para surpresa de quase ninguém muitos deputados que se diziam conservadores e que defendiam a escola sem partido agora votam em favor desse projeto que deveria se chamar projeto escola com partido coube a mim como líder do PSL e conservador que sou colocar emendas e destacá-las não só a minha como emendas como do colega Márcio Alberto do colega Rodrigo Amorim do colega Anderson Moraes o que que aconteceu a votação infelizmente foi 37 para quem aprovou escola com partido aparece que 25 para quem não aprovou já fica aqui os meus parabéns para essas pessoas esses deputados que votaram não porque cabe aos pais e somente aos pais educar moralmente e religiosamente os seus filhos e não ao professor que quer incutir as ideologias da esquerda aproveitando a sensibilidade e o domínio dos alunos para poder se cumprir aquilo que Gramsci falou lá atrás quando ele criou a ideologia de esquerda agora eu digo para vocês que estão me escutando está tudo perdido? não não está tudo perdido eu peço a cada pessoa que procure o seu deputado e pressione o seu deputado para que ele na votação nominal das nossas emendas aprove as nossas emendas porque infelizmente o que o deputado fez com os substitutivos foi apenas uma maquiagem não vai atender o nosso intuito que é de colocar uma escola imparcial o professor chega na sala de aula vai lidar com os nossos jovens com as nossas crianças ele tem que ensinar educar as nossas crianças como eu disse com base na técnica e na ciência e não ir para ali para colocar ideologias próprias opiniões próprias dele nem da direita do conservadorismo que é o que eu defendo e nem da esquerda será que fica difícil entender que o que a gente quer imparcialidade aí fica um monte de deputado se escondendo atrás de um palavreado de que quer liberdade de que quer mais espaço fazendo isso com as nossas crianças tentando dominar psicologicamente as nossas crianças aí você pega aí pessoas super normais que entraram na faculdade daqui a pouco está pintando o cabelo de roxo botando piscine no nariz com o cabelo debaixo do sovaco enorme igual um maluco aí cagando no meio da rua mijando em cima de estátua totalmente transformado por essa ideologia maldita que tentam colocar dentro das nossas escolas cobre o seu deputado na terça-feira que vem nós estamos numa derrota parcial na terça-feira que vem será votado nominalmente as emendas que nós colocamos e que nós destacamos já fica aqui declarado por mim que vai ser colocado a público aqueles deputados que votaram a favor do escola com partido e aqueles deputados que nos acompanharam na ideologia conservadora na ideologia de proteger as nossas crianças na ideologia de colocar imparcialidade dentro das escolas na ideologia de nós colocarmos educação técnica já vou terminar já vou terminar educação técnica e ciência dentro das nossas escolas para eles votarem os deputados que vocês elegeram pessoal votarem sim nas nossas emendas e aí nós transformarmos transformarmos essa maldição que é a escola com partido em uma benção que é a escola com partido na terça-feira que vem se Deus quiser nós venceremos essa batalha estamos cumprindo a missão para a qual nós fomos chamados aqui na Assembleia Legislativa como líder de partido e como honradores dos votos nos quais foram depositados em nós Deus abençoe a vida de todos terça-feira que vem vamos aprovar nossas emendas e transformar esse projeto 4496 que é a escola com partido em um projeto escola sem partido cobre o seu deputado e nós contamos com você muito obrigado obrigada deputada deputada Lucinha vossa excelência tem 5 minutos deputada Lucinha nossa queridíssima deputada Lucinha telefone o microfone está fechado eu queria parabenizar primeiro os nossos deputados que são policiais civis militares Marta Rocha Salema Galberto delegado Carlos Augusto todos os outros que fazem parte desse parlamento eu me escrevi Marta porque eu tenho duas questões que eu queria abordar uma delas aproveitando um pouco do gancho que o deputado falou Charles que convivendo um pouco com ele aqui na casa eu sou de uma geração da década de 60 né Marta em que eu fiz 6 anos de escola pública primário e fiz um ano de admissão e 4 anos de ginásio né para depois ir para o científico olha que trajetória diferente dos dias de hoje então eu peguei na minha época de estudante eu tive aula de SPB Organização Social Política Brasileira e nem portanto eu virei de direita e de esquerda eu sempre fui a favor da população e sempre lutei pelos direitos principalmente direitos da cidadania o direito do cidadão de ser tratado corretamente pelo poder público quer seja o governo de direita ou o governo de esquerda o cidadão tem que ser tratado de acordo com a necessidade que ele tem na sua origem então ouvindo atentamente a explanação do nosso deputado eu não sou deputada conservadora né e não sou uma deputada de oposição ferrenha eu voto aqui de acordo com os meus princípios eu acho que as duas emendas que foi apresentada o deputado dos paul e eu apresentamos são emendas que dizem respeito à lei estadual 2669 de 97 que dá plena liberdade para promover o debate na interior da escola das redes públicas estaduais diz que eu clamei divulgadas abertas a todos os membros da comunidade escolar garantindo a legalidade a manifestação e a pluralidade de ideias então acho que esse projeto que foi apresentado tem algumas imperfeições concordo que tem mas é um projeto importante que vai dar uma diretriz em relação a essa questão como se coloca hoje e é muito comum deputada Marta Rocha ouvi falar deputados dos setores que a questão do conservadorismo o conservadorismo nem sempre ele vem beneficiar a população como também aqueles que dizem que são estritamente de esquerda eu acho que nós precisamos uma sociedade plural que estabeleça como critério o direito do cidadão para que ele possa ser respeitado e a sua dignidade para que o poder público venha cumprir com o seu papel então esse projeto que está sendo amplamente discutido eu acho que a emenda 19 que foi apresentada não importa se é de direito de esquerda é uma emenda que de alguma forma contempla alguns segmentos aqui vou citar como exemplo o doutor da Marta Rocha eu vivencio como a realidade de um público escolar muito grande uma massa escolar imensa principalmente as escolas públicas infelizmente eu vejo que não no momento de agora mas no momento próximo sempre das eleições sempre tenta-se partidarizar a escola influenciar com a questão do partido político isso eu sou contra eu acho que a escola tem que ser plural é o papel dele ser plural ouvir todas as vertentes abrir um antidebate é o conhecimento que tem que estar ali a todo momento a expressão mais simples de estudantes de querer participar das atividades escolares nós vamos ter que tomar precaução em relação a questão da partidização isso eu sou radicalmente contra e são utilizados geralmente deputada Marta Rocha no momento da eleição eu vivenciei aqui um momento aqui eu queria compartilhar com os demais deputados que em determinado momento na eleição anterior de 2018 em determinada situação mas você é do PSDB o PSDB é de direita ora o PSDB não é de direita nem sempre o PT é de esquerda eu já vi não só o PT como outros partidos na hora de votar determinadas matérias deputada Marta Rocha e a senhora está aí há bastante tempo quanto eu que na hora de votar em determinadas questões que fazem incentivos fiscais não importa se está de direita e esquerda ele já põe o interesse de cada parlamentar então tem minha consciência tranquila daquilo que eu faço não tem aqui nenhuma presunção de dizer que estou falando a verdade dessa forma que tem que acontecer mas eu acho que nós podemos sim na semana que vem na hora de votarmos a matéria tentar de alguma forma diminuir um pouco esse impacto dessa abertura tão ampla de discutir a questão partidária eu acho que a questão do partido tem que ser em outro momento é que a mesma coisa é a questão da religião tem que ser na escola tem que ser desde casa com a família a mesma coisa é a questão da parcialização nas escolas vejo isso com uma preocupação a mais eu queria me colocar nessa posição para deixar bem claro que os meus eleitores confiam na Lucinha sabem quem eu sou sabem como eu vou agir sabem como eu penso e eu já estou nessa carreira política há muitos anos quatro mandados deputados terceiros deputados estadual sempre lutando e defendendo a população vejo com preocupação sim a partidização da escola mas acho que a escola tem que ser um ambiente plural de conhecimento de pensar e que as pessoas da comunidade escolar possam discutir realmente política a política melhor para o alunato a política melhor para a comunidade até que a gente possa se fortalecer uma outra questão deputada Marta Rocha a breve na sexta-feira eu não consegui participar da audiência pública para tratar da questão da saúde eu estava sem sinal ficou muito difícil e depois eu gostei se houvesse a possibilidade de estar na Marca Rocha com o presidente da nossa comissão que me encaminhasse se fosse possível um relatório daquilo que foi discutido de importante naquela audiência pública e que infelizmente eu não pude participar devido a esse problema de estar em um local onde não tinha a internet funcionar adequadamente mas no momento que eu participei deputada Marta Rocha eu vi que eram muitos muitos representantes ali tinha deputado federal deputado estadual vereador então enfim o que eu queria ouvir no Ministério da Saúde eu não conseguia entender as palavras do Ministério da Saúde de representantes da Secretaria de Estado de Educação e do município então se depois a vossa excelência pudesse me encaminhar sem faltar com toda a presteza que eu tenho certeza que está sempre à disposição o deputado da Marta Rocha mas se fosse possível eu gostaria sim porque isso faz parte do meu dia a dia aqui na zona oeste porque quando eu vou tratar de água para colocar água em uma comunidade é para tentar viabilizar para que a contaminação do Covid diminua então a gente precisa de água nas torneiras e sair de risco de controle do Estado a gente precisa de salinhamento básico de responsabilidade também do Estado e eu sou a Cedaiana eu luto por uma Cedai pública e não privada obrigado deputada Marta Rocha Obrigada deputada Lucinha lhe passo sim com certeza passo a palavra agora nossa mãe do ano deputada Alana Passos mãe da nossa linda Manoela para suas considerações vossa excelência tem cinco minutos Presidente quem são os próximos inscritos? Desculpa Depois da deputada Alana é vossa excelência em seguida deputado Valdeck deputada Alana Boa tarde Presidente Marta Rocha está presidindo hoje quero dar parabéns a vossa excelência pelo dia dos policiais civis militares você ao deputado Márcio Galberto e a todos os outros parlamentares que também corresponde a essa brilhante profissão deputada como a senhora mesmo disse mãe do ano mãe da Manoela com muito orgulho estou muito feliz mas eu sou mãe de duas meninas Micaela de 10 anos e Manoela de 3 meses e eu queria iniciar as minhas falas falando justamente das minhas filhas mas quando eu falo das minhas filhas eu quero acoplar todas as nossas crianças e os nossos jovens em 2018 quando eu me coloquei no cenário político para concorrer como deputada estadual foi justamente com essa preocupação de termos leis que estariam entrando porta dentro da nossa casa e não poder fazer nada e uma delas é a escola com partido que para mim esse projeto de lei 4496 de 2018 assim como o deputado Rodrigo Amorim mencionou é um projeto de escola com partido maquiado de uma forma muito com muita sensibilidade de ver foi trazida foi trazida aqui ao plenário me entristeci muito por saber que tem muitos parlamentares lógico o voto é individual mas muitos que se diziam sim conservadores de direita que apoiavam esse movimento de escola sem partido hoje eu me peguei vendo eles votando a favor desse projeto eu estava aqui ouvindo os meus nobres colegas falar de algumas palavras-chave falaram na preservação dos direitos na liberdade o direito do cidadão o respeito e a nobre deputada Renata Souza falou de escola sem mordaça escola sem censura eu queria dizer que o meu ponto de vista isso eu vou falar por mim deputada Ana Passos eu acho isso tudo hipocrisia porque quando você fala de respeito de preservar direitos de liberdade de decidir essa liberdade ela depende é única exclusiva dos pais nós não queremos e não vamos aceitar que professores venham com as suas ideologias partidárias com as suas ideologias políticas e venham colocar isso dentro da sala de aula eu eu mãe que decido sobre a educação moral a educação sexual a educação religiosa das minhas filhas essa responsabilidade esse comprometimento é meu só que hoje igual foi falado tivemos essa perda realmente perdemos de 37 votos sim para 25 não e eu falo aqui com o meu eleitor enquanto eu permanecer como deputada estadual eu não vou aceitar essa situação e não vou ver isso de braços cruzados não vou porque quando fala aqui escola sem mordaça escola sem censura então quer dizer que um projeto desse vai amordaçar e censurar a minha filha porque quando um professor ele vem imputar isso dentro de sala de aula e a minha filha que tem uma criação contrária é ela que vai ficar amordaçada mediante a tudo isso a escola está perdendo a sua finalidade a finalidade não é essa professores não foram contratados não são essas as funções então verdadeiramente presidente eu me entristeço muito quando eu vejo um projeto nesse teor eu como parlamentar fiz 10 emendas a esse projeto só uma foi aceita nove não é lógico porque é notório que as minhas emendas não seriam aceitas isso é notório mas de qualquer forma eu quero deixar bem claro eu sou contrária não aceito não aceito como parlamentar não aceito como mãe porque esse tipo de doutrinação não é aceito dentro das escolas e assim como eu eu tenho certeza que tem muitos pais nesse momento que estão insatisfeitos entristecidos com essa votação do dia de hoje tenho certeza absoluta porque as nossas crianças elas precisam permanecer crianças agora esse tipo de amordaça eu não vou aceitar porque a minha filha ela é educada de acordo com os meus princípios familiares de acordo com tudo aquilo que eu acredito seja certo ou errado não vai ser professor nenhum que vai trazer qualquer tipo de doutrinação na vida das minhas filhas e não vai ser através de projetos de leis como esse assim como anteceder os novos deputados que falaram antes de mim vamos ver direitinho mostrar que cada cidadão cobre cobre e questione o deputado no qual ele elegeu para justamente num momento como esse estarem votando de qualquer maneira porque eu tenho certeza que um pai uma mãe comprometidos e responsáveis com suas crianças não aprovaria um projeto nesse teor obrigado presidente obrigada deputada Alana deputado Flávio Serafini deputado Valdeck se encontra deputado Valdeck deputado Flávio estou aqui estou presente obrigado eu vou chegar por mais 10 minutos para poder ouvir vossa excelência deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini obrigado presidente Marta Rocha eu vou tentar ser breve mas eu acho que o debate desse projeto de lei dos deputados Carlos Mink e André Siciliano ele acaba fazendo vir à tona outras questões muito importantes o projeto 44 96 2018 que dispõe sobre as garantias constitucionais no ambiente escolar nas redes de ensino público e privado no âmbito do estado do Rio de Janeiro ou seja o que o projeto busca fazer ele busca reafirmar princípios constitucionais como por exemplo de que o ambiente da sala de aula não vai ser um ambiente de censura de que o ambiente de sala de aula não vai ser um ambiente de perseguição de silenciamento de que o ambiente de sala de aula não vai ser um espaço de propaganda religiosa ou partidária seja lá de qualquer vertente mas vai ser um espaço de debate de pluralidade de construção de conhecimento de estudo da ciência do conhecimento produzido pela sociedade é importante fazer a leitura do projeto eu vou ler aqui o substitutivo apresentado pela comissão de construção e justiça todos os professores estudantes e funcionários das escolas sediadas no estado do Rio de Janeiro são livres para expressarem seus pensamentos e opiniões no ambiente escolar sendo assegurado ao mesmo tempo espaço e respeito para quem deles divergir bem como a pluralidade de ideias esse é o artigo primeiro o artigo segundo fica vedado no ambiente escolar o cerceamento de opiniões mediante violência ou ameaça quem é contra esse projeto quer que possa na escola ter cerceamento de opiniões mediante violência ou ameaça eu pergunto inciso 2 é proibido ações ou manifestações que configuram prática de crime ou ato infracional 3 qualquer constrangimento ou coação que represente violação aos princípios constitucionais e demais normas que regem a educação nacional em especial contra a liberdade de aprender ensinar pesquisar e divulgar o pensamento o arte e o saber 4 veda a utilização de bens públicos para propaganda eleitoral nos termos da lei federal 9.504 de 30 de setembro de 97 ou seja o projeto é muito muito explícito naquilo que ele quer preservar a escola como um espaço de pluralidade de debate agora isso significa que não pode ter censura que não pode ter perseguição agora eu pergunto para quem está de casa acompanhando esse debate vocês repararam que a maioria dos deputados que me antecederam e se dizem conservadores usaram como principal argumento para sustentar suas posições na eleição eu me comprometi com isso então agora eu não posso ficar contra eu não quero saber como que eles comprometeu na eleição eu quero saber qual é o olhar deles sobre o mérito do debate sobre essas linhas que falam e garantiram um ambiente de debate e pluralidade nas escolas isso eles não enfrentam por quê? porque na verdade não conseguem deixar transparente que o que eles querem é um projeto autoritário é um projeto que quer estabelecer censura dentro da sala de aula é um processo que quer estabelecer perseguição eu pergunto para quem está nos assistindo que é pai que é mãe que tem seus filhos na escola pública ou na escola privada quantas vezes o problema que você teve com seus filhos foi porque ele foi doutrinado em sala de aula quantas vezes você viu pessoas próximas de você que tem filhos sofreram com esse problema agora quantas vezes você sofreu porque faltou vaga na escola porque não teve vaga na creche para o seu filho porque a grade de professores estava incompleta faltando o professor para dar aula de determinadas disciplinas esses são os problemas que a gente enfrenta na educação do nosso estado na maioria dos municípios é a falta de professor é a falta de estímulo a falta de qualificação a falta de vagas agora existe uma agenda daqueles que não defendem a educação e querem impor a censura querem perseguir os professores querem estabelecer um ambiente hostil de perseguição dentro das escolas isso é inadmissível esses são os mesmos que agora durante a pandemia não querem encarar que nós estamos diante da maior tragédia humanitária dos últimos 100 anos só no Brasil já morreram quase 400 mil pessoas oficialmente fora as pessoas que morreram e que não foram contabilizadas e querem forçar uma volta às aulas às vezes em situação de bandeira roxa e de bandeira vermelha quando na verdade não só as aulas tinham que estar suspensas todas as atividades não essenciais tinham que ser suspensas temporariamente para baixar o nível de contágio e a gente poder retomar todas as atividades com segurança querem obrigar os profissionais de educação a voltar a trabalhar em bandeira roxa perseguir cortar ponto maltratar os profissionais colocar a vida deles em risco isso é inadmissível mas quem faz isso? isso é orientado pelo governo federal é orientado pelo bolsonarismo por esse projeto autoritário que tomou conta do país a gente está numa pandemia se o governo federal tivesse tomado medidas para que por exemplo as escolas fossem adaptadas hoje a gente teria muito mais condições de ter aulas presenciais se o governo Bolsonaro tivesse ido atrás de vacinas o laboratório Pfizer procurou o governo federal ofereceu 70 milhões de doses de vacinas sabe o que o Bolsonaro fez? deixou o representante da indústria uma das maiores indústrias no mundo na produção de vacinas durante mais de 4 horas esperando na sala de espera e depois disse que não queria comprar vacina não só foi comprar isso foi em agosto do ano passado Bolsonaro só foi comprar vacina em janeiro desse ano resultado fomos para o final da fila os Estados Unidos já vacinaram mais de 50% da população a Europa mais de 40 o Brasil ainda não conseguiu vacinar nem 15 esse é o resultado da política bolsonarista se tivesse comprado a vacina se tivesse vacinado os profissionais de educação hoje já poderíamos estar com aulas presenciais normais nas escolas mas não querem não querem e ficam criando essas agendas agendas de perseguição aos professores agenda de censura no ambiente escolar agenda autoritária e é contra isso que a gente está lutando a gente quer defender a educação pública sim profissionais de educação valorizados vaga nas escolas nas creches para todas as famílias terem seus filhos com direito a educação garantido que a escola seja um ambiente de produção de conhecimento se bolsonaro não tivesse negado tanto a ciência como tem feito desde o início dessa pandemia certamente no brasil não teriam morrido 400 mil pessoas medidas teriam sido tomadas para preservar vidas isso é o principal é garantir que as pessoas estejam vivas saudáveis e felizes o que infelizmente esse projeto autoritário tem sido incapaz de oferecer então eu fecho aqui a minha intervenção destacando isso a gente quer preservar vidas e quer garantir uma escola pública de qualidade para todas e todos para isso temos que barrar esse projeto autoritário que ataca as escolas que ataca a ciência que está nos levando a morte cada vez mais nessa pandemia obrigada obrigada deputado deputado valder carneiro o último para fazer intervenção vossa excelência tem cinco minutos obrigado deputada marta rocha cidadãs e cidadãos que nos seguem pelas redes sociais nos acompanham pela tv alérgica eu quero simplesmente já fui antecedido aqui por oradores cujos argumentos eu exposo por assim dizer deputada lucinha mencionou aspectos que me interessam nesse debate deputado flávio serapine mencionou aspectos que me interessam nesse debate eu quero simplesmente dizer o seguinte deputada marta rocha quando nós assumimos os nossos mandatos existe uma solenidade de investidura nos nossos cargos nos nossos mandatos e nessa solenidade faz parte do rito nós assumimos compromisso com a constituição nós juramos a constituição nós nos comprometemos com o texto constitucional ora este projeto de lei do deputado Carlos Mink e do deputado André Siciliano eles apenas confirmam na legislação estadual os princípios que a constituição federal e que a nossa própria constituição estadual porque ela recepciona esses preceitos da constituição federal estabelecem em relação ao sistema de ensino no Brasil eles não estão inventando nada estão apenas trazendo para a legislação ordinária estadual preceitos constitucionais consagrados na constituição federal na constituição estadual e se vossa excelência quiser também recepcionados na LDB na lei de diretriz e base da educação nacional que dizem a respeito especificamente do funcionamento das escolas que há uma liberdade de aprender de ensinar de pesquisar e divulgar o pensamento a arte e o saber este é o texto todos aqui concordamos quem votou contra quem votou a favor que as escolas não são partidos políticos que as escolas não são igrejas consequentemente é indesejável é indesejável que no ambiente escolar se pratique proselitismo partidário se pratique proselitismo religioso de qualquer confissão não importa de qualquer denominação agora todos nós todos nós concordamos com isso entretanto entretanto o que muitos querem aqui é aproveitar este mote este gancho para desenvolver atitudes persecutórias em relação ao magistério do Rio de Janeiro pois eu quero deputada Marta Rocha primeiro dizer eu vejo vossa excelência repetir tantas vezes que é policial com muito orgulho é isso mesmo é a sua carreira a sua trajetória eu também sou professor com muito orgulho e tenho muito respeito pelos meus colegas professores e professoras do estado do Rio de Janeiro tenho muito respeito pelos ambientes de formação de professores os cursos de licenciatura nas universidades as tradicionais aliás vossa excelência tem origem nelas também as tradicionais escolas normais que ainda existem até hoje tudo pode ser aperfeiçoado claro que as agências formadoras podem sempre melhorar e se aprimorar entretanto eu quero aqui transmitir esse sentimento de respeito de consideração ao contrário durante a pandemia o que se viu foram professores se reinventando quando a maioria das redes públicas por exemplo deputada Mata Rocha um ano depois da pandemia não resolveram os problemas de modernização tecnológica nas escolas até hoje deputada Lucinha até hoje a senhora que conhece muito bem a Zona Oeste melhor do que ninguém neste parlamento a maioria das escolas da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro das escolas públicas não conseguiram equacionar até hoje os dispositivos tecnológicos links patrocinados para que a gente pudesse aproveitar essa tragédia da pandemia e contraditoriamente tirar proveito disso entre aspas para modernizar nossas escolas que em geral elas são verdadeiras carroças tecnológicas até hoje e os professores se viraram do jeito que puderam do jeito que puderam então quero aqui transmitir essa palavra até como presidente da frente parlamentar em defesa da liberdade de cátedra e dos cursos de formação de professores membros da comissão de educação dizer que ninguém aqui defende que a escola vista a camisa de um partido qualquer que seja que a escola vire um tempo religioso qualquer que seja agora isto não pode ser pretexto para perseguir para vigiar para punir a priori professores e professoras que são a meu ver um orgulho e um patrimônio do estado do Rio de Janeiro seja na educação básica seja na educação superior muito obrigado agradecendo ao deputado Valdeck deputada Lucinha que ainda se encontra conosco nada mais havendo a lavrar nada mais havendo a debater declaro encerrado o expediente final boa tarde a todas e todos agradecendo a todos que nos acompanharam pela TV Alérgios as nossas assessorias e aos servidores da TV Alérgios boa tarde e aos seguintes Obrigado.